Olá, boa noite. Começa agora o debate RedeTV Eleições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este debate é uma parceria da RedeTV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Eu, Mariana Godoy e a Amanda Klein seremos as mediadoras deste encontro. Uma boa noite para a Amanda, para todos os nossos telespectadores, para quem nos assiste pela internet aos candidatos. Boa noite a todos. Estão presentes aqui os oito candidatos que, de acordo com a lei eleitoral e a convite da RedeTV, podem participar deste debate. Jandira Feghali, do PCdoB. Pedro Paulo, do PMDB. Alessandro Molon, da Rede. Flávio Bolsonaro, do PSC. Marcelo Freixo, do PSOL. Índio da Costa, do PSD. Carlos Roberto Osório, do PSDB. E Marcelo Crivella, do PRB. Queremos agradecer a presença de todos e pedir gentilmente que cumpra um tempo combinado. Aos nossos convidados na plateia, pedimos por favor que evitem manifestações e que coloquem o celular no modo silencioso para não atrapalhar o debate. Este debate terá quatro blocos, dois com confronto direto entre os candidatos. No segundo bloco, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da RedeTV, Revista Veja e UOL, além de questões que foram previamente gravadas com moradores da cidade do Rio de Janeiro. E por último, haverá tempo para as considerações finais de cada candidato. Se for necessário, uma comissão vai analisar os pedidos de direito de resposta. Mas atenção, candidatos, esses pedidos serão concedidos apenas em caso de ofensa pessoal. Nossa transmissão será ao vivo pela TV para todo o estado do Rio de Janeiro, pelo portal da RedeTV e pela nossa página no Facebook. O endereço aparece aí embaixo na sua tela. Bom, antes do primeiro confronto, cada candidato terá um minuto para responder a uma mesma pergunta. Por que deseja ser prefeito ou prefeita da cidade do Rio de Janeiro? Então, vamos ao sorteio do primeiro candidato a responder essa pergunta. Será o candidato Pedro Paulo. O senhor tem um minuto para dizer por que deseja ser prefeito do Rio de Janeiro. Muito boa noite. Agradecer à RedeTV pela oportunidade, agradecer à Mariana e Amanda, os candidatos, e a você que está nos assistindo. Eu quero realizar um sonho como prefeito, gerar mais oportunidades, reduzir desigualdades nessa cidade. Como? Através da educação. Colocar todas as crianças em horário integral, que é a maior rede pública de ensino do país, a rede pública da Prefeitura do Rio. Aumentar o sistema de saúde, seja com as clínicas da família ou com as superclínicas de especialidade. Garantir segurança, aumentar os empregos e aproveitar esse momento, que a cidade viveu um momento único nas Olimpíadas e que superou. Muita gente não acreditava, mas nós chegamos lá. E com essa energia que eu quero convidar vocês, para que não faça disso um ponto de chegada e sim um ponto de partida. Porque essa cidade pode muito mais. E é por isso que eu quero ser prefeito, para fazê-la avançar. Saber que nós avançamos muito e podemos avançar ainda mais. O próximo a dizer, porque quer ser prefeito do Rio de Janeiro, é o candidato Índio da Costa. O senhor tem um minuto. Bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado. Eu trocaria 10 Olimpíadas pela melhoria da qualidade de vida do Carioca. E com essa Prefeitura por dentro, nesse período, nos últimos 25 anos, eu me dediquei a me preparar para administrar a cidade do Rio de Janeiro. Eu sei exatamente onde estão os problemas. E hoje a gente tem escolas sem professores, hospitais sem médicos, 42 mil crianças sem vaga em creche. Portanto, largada, sem ter muito porto, onde estar enquanto a família está trabalhando. Modéstia à parte, me preparei e me sinto mais preparado de todos os candidatos para ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Porque me dedico muito a isso e há muito tempo. Eu queria pedir para você prestar muita atenção no debate, para no final saber quem está mais preparado para cuidar de você, do Rio e da sua família. Muito obrigada, candidato. Vamos ao terceiro sorteio. Será Marcelo Freixo. O senhor tem um minuto para dizer por que quer ser prefeito do Rio. Boa noite a todas e todos. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Boa noite a quem está aqui trabalhando. Mariana, Amanda, muito obrigado. Agradecendo aqui o convite da RedeTV. É muito bom participar do debate. No último eu não pude participar por causa de uma lei absurda do deputado do PMDB, Eduardo Cunha, que eu espero que seja caçado na segunda-feira. É bom lembrar dessa agenda política da democracia brasileira e dizer que eu, Luciana Boatê, minha vice, o PSOL, o PCB, a gente está preparado, sim. E a gente quer governar o Rio de Janeiro porque a gente nunca governou com o PMDB. E a gente pode perfeitamente derrotar esse projeto de cidade, criar uma cidade mais justa, uma cidade mais equilibrada, uma cidade mais humanizada, uma cidade menos cara. Isso é que é importante. E esse sonho, ele é possível, ele está perto. A gente já está na metade do processo de campanha, na metade da eleição. A gente continua em segundo. Falta muito pouco tempo para que isso aconteça. O número é 50. Obrigada, candidato. Vamos a mais um sorteio. Vou tirar bem daqui de baixo. Próximo a dizer, por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro, é o candidato Flávio Bolsonaro. Boa noite a todos que nos assistem na televisão, nas redes sociais. Mariana, Amanda, boa condução do debate a todos. Parabéns pela iniciativa da Rede TV, do UOL da Verde e do Facebook. Um bom debate a todos os concorrentes. Primeiro, desejar um democrático tchau, querida. As pessoas têm que entender que a Constituição e a lei têm que valer para todos e não têm que ficar abaixo da vontade de ninguém. Eu sou Flávio Bolsonaro, tenho 35 anos, sou advogado, empresário, casado, pai de duas filhas e sou deputado há quatro mandatos. E todos os demais candidatos que estão aqui já tiveram alguma ligação ou com o PT ou com o PMDB. Então, se você, carioca, realmente acredita que a sociedade passa por um momento de transformação, se você quer realmente pessoas que façam política de uma forma diferente, de uma forma independente, de uma forma séria, alguém que tenha a possibilidade de enfrentar todas as dificuldades que nós certamente enfrentaremos a partir do ano que vem com liberdade e independência, vote Flávio Bolsonaro, prefeito 20. Obrigada, candidato. Mais um sorteio. Agora vamos com Jandira Feghali, que tem um minuto para dizer por que quer ser prefeita do Rio de Janeiro. Bom, primeiramente, fora Temer. E também reivindicar a mobilização pelas diretas já nesse país. Segundo dizer que o PMDB de Temer e Cunha, que deu o golpe com seus aliados, vários aqui presentes no Brasil, também faliu o Estado e aumentou a desigualdade na cidade do Rio de Janeiro. E, neste momento, este governo golpista ameaça os trabalhadores propondo 12 horas de jornada diária de trabalho, 12 horas é um abuso, como também desvincular o benefício previdenciário de um salário mínimo, que é uma perversidade. Quero ser prefeita nesse contexto, porque sempre tive lado, nunca traí o projeto do qual participamos, de Lula e Dilma, sempre estivemos ao lado do povo, dos trabalhadores e da democracia. Sou médica, sou mãe com 30 anos de vida pública e quero ser prefeita para garantir os direitos de vocês na nossa cidade. Obrigada, candidata. Vamos a mais um sorteado. O próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é Carlos Roberto Osório. O senhor tem um minuto, candidato. Boa noite a todos. Agradecer à RedeTV. Boa noite às nossas mediadoras, Mariana e Amanda. Muito obrigado. Boa noite aos demais candidatos e àqueles que nos acompanham em casa nessa noite de hoje. Eu tenho andado pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro. Tenho andado do cantinho de Santa Cruz até Copacabana, da Barra da Tijuca até Apavuna. Tenho ouvido as pessoas. Em Ramos, eu encontrei uma senhora que segurou no meu braço e disse, Osório, eu entendo que a Prefeitura agora tenha que ser menos cimento e mais sentimento. Eu entendi o que ela quis dizer e esse é o sentido da minha candidatura. Nós vamos trabalhar para direcionar a Prefeitura para as pessoas, os bairros e as comunidades. Vamos fazer funcionar direito a saúde, a educação e também a segurança. Eu tenho um sonho de trabalhar muito para o que o Rio de Janeiro possa ser do tamanho das nossas expectativas e do que a gente sonha para ele. É por isso que eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro. Obrigada ao Carlos Osório. Vamos ao próximo a responder porque quer ser prefeito. É o candidato Marcelo Crevela. O senhor tem um minuto. Eu quero agradecer a participação nesse debate da RedeTV, saudar todos os meus colegas, saudar a Mariana, a Amanda, agradecer a Veja, o Facebook, a UOL. E, no princípio, a gente tem que olhar o verbo. O meu verbo é cuidar. Eu quero ser prefeito para cuidar das pessoas. E vou explicar isso. Quando a gente faz um BRT, se a gente não cuida para as pessoas ali dentro do ônibus sentarem com conforto, elas vão chacoalhando, apertadas, às vezes mais de 4 por metro quadrado, a obra pode ser portentosa, mas ela não cumpriu o seu objetivo. Tem que cuidar das pessoas. As escolas têm que cuidar das crianças. Não adianta faltar professor. Não adianta a gente fazer fábrica de escola e fábrica de clínica da família quando não tem médico, não tem enfermeiro. Então, se você acha que nós precisamos cuidar das pessoas, vote 10, vote Crevela. E o próximo a dizer por que quer ser prefeito do Rio de Janeiro é Alessandro Molon. O senhor tem um minuto. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, a quem nos acompanha de sua casa. Muito obrigado pelo interesse, por esse debate e pelo interesse e pelo futuro da nossa cidade. Eu quero ser prefeito do Rio de Janeiro para cuidar da cidade de uma forma diferente, para governar com transparência e participação. Contrário do que o PMDB do Pedro Paulo vem fazendo. Transparência para garantir uma prefeitura sem corrupção. Quanto mais transparência, mais difícil de desviarem o nosso dinheiro. Quanto mais participação, mais a gente aproveita a contribuição de uma cidade plural, como o Rio de Janeiro. A gente acerta mais e a gente evita todo tipo de radicalismo, de sectarismo, de isolamento e de arrogância. Eu quero ser prefeito do Rio para garantir uma cidade com creche e pré-escola para todas as crianças. Com saúde humana e qualificada. Com uma mobilidade eficiente e com uma segurança para todos. Para que a gente saia nas ruas sem medo de não voltar para casa. Então, agora sim, nós vamos ao primeiro confronto entre os candidatos. Vejam as regras. Candidato pergunta para candidato. O primeiro a perguntar será escolhido agora, em sorteio. O candidato sorteado vai escolher a quem fará a pergunta. O segundo candidato a perguntar será o mesmo que acabou de responder. E assim, sucessivamente, até que todos tenham perguntado e respondido. Nenhum candidato poderá perguntar a quem já respondeu ou a quem lhe fez a pergunta. Cada um fará apenas uma questão. A pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta 1 minuto e meio. Haverá ainda 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Então, vamos ao sorteio para saber quem será o primeiro candidato a perguntar. E será o candidato índio da costa. O senhor escolhe para quem será a sua pergunta. O senhor tem 30 segundos. Eu vou perguntar ao candidato Pedro Paulo. 30 segundos. Pedro Paulo, já está contando o tempo? Minha proposta para a educação é muito clara. Eu vou fazer um ensino por tempo integral, utilizando as vilas olímpicas, os equipamentos de cultura, os equipamentos que foram construídos no atual governo, que são as naves do convencimento, ao invés de manter a criança trancafiada dentro da sala de aula. Qual é o seu... Agora, o candidato Pedro Paulo tem 1 minuto e meio para a sua resposta. Minha proposta é colocar todas as crianças da rede pública de ensino em horário integral. 650 mil crianças. Educação infantil, ensino fundamental. Construir 314 escolas. E reorganizar as demais para que todas possam estar em horário integral. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ensino integral tem que acreditar. Tem que estar no coração. Tem que ver os resultados. Como nós tivemos agora no IDEB, onde as escolas de tempo integral, quando a gente separa turno parcial e ensino integral, os resultados são muito mais expressivos. E é possível fazer isso, mantendo a fábrica de escolas que nós construímos, e colocar essas escolas, porque não é possível reorganizar a rede das 1.500 escolas sem criar novas escolas. Eu conheci a realidade de todas as escolas do amanhã. Realidade como escolas em Nova Sepitiba, onde nós construímos oito escolas. E existiu uma escola ali, que se chama Júlio, e ela precisa de uma nova escola do amanhã para que ela possa estar reorganizada. Esse investimento custará 5,8 bilhões de reais. E é possível, porque o orçamento da Secretaria de Educação por ano são 6,8 bilhões. Eu vou contratar 12 mil professores, seja por concurso, seja por migração de cargo horário, daqueles que têm 22 horas e meia e 16 horas. E isso é possível. Quem fez 305 escolas e colocou 35% da rede em horário integral, é possível fazer mais e chegar a 100% até 2020. O senhor tem agora, em candidato Indio da Costa, um minuto para a sua réplica. Olha, eu acho que o candidato Pedro Paulo não entendeu muito a minha pergunta. O que eu perguntei a ele foi, como ele vai valorizar o professor? Eu falei, eu vou valorizar o professor e queria saber qual é o projeto de valorização que ele tem para os professores da rede, para a equipe gestora, que foi tão desprestigiada nesse governo. Até gás de pimenta recebeu no momento que fez greve lutando pelos seus direitos. No meu governo, o professor vai ser qualificado, porque não é fábrica de escola que ensina a criança. O IDEB do Rio de Janeiro, a gente viu que reduziu. E a secretária do PMDB, lá do Eduardo Paes, do Pedro Paulo, de Educação, ela deu uma declaração, no mínimo esdrúxula. Ela disse que as pessoas aprenderam mais, os alunos aprenderam mais, e que por conta disso, eles estão repetindo de ano. Quer dizer, eu não consegui entender até agora, estou tentando entender como é que ele aprende mais. O fato é que as crianças estão saindo do ano da alfabetização sem saber ler e escrever. E avançam na idade e continuam sem aprender a fazer cálculo. Isso é muito grave. Pedro Paulo tem agora um minuto para a tréplica. Valorização do professor. Fizemos o plano de cargos e salários. O piso do professor, 40 horas de ensino fundamental, R$ 5.300. Com os bônus que existem em cultura e alimentação, chega a R$ 5.900. Professores de 22 horas e meia e 16 horas, agora, em outubro, no aniversário da lei, do plano de cargos e salários, vão receber a equiparação que tem um professor de 40 horas. A política com o servidor público, com o professor índio, é dar reajuste todos os anos. Acabamos de dar 8,50% de aumento. É ter metas para cada um dos professores. Mais da metade da rede agora vai receber 14º e 15º salário que eu criei, como chefe da Casa Civil, a meritocracia. Então, é acreditar no servidor, criar incentivos para que a nota possa melhorar e melhorou. A Prova Brasil avançou, o IDEB avançou nos anos iniciais e a Prova Brasil, nos anos finais, avançou. E, principalmente, com o ensino integral, avançará ainda muito mais. Muito obrigada aos candidatos. Agora, pelas regras deste debate, o próximo a fazer a pergunta é o candidato Pedro Paulo, que pode escolher para quem irá perguntar, só não pode perguntar para o candidato índio da Costa. Por favor, candidato. O senhor tem 30 segundos. Primeiro, vamos ver a definição de para quem o senhor vai fazer a pergunta. Eu posso fazer para o Crivella. Ótimo. Então, 30 segundos. Crivella, pergunta sobre saneamento. Saneamento. Nós recebemos a cidade, em 2008, metade do território, a Zona Oeste, 5% de tratamento de esgoto. Hoje, 31%. Até o final do ano, entre 45% e 50%. Utilizamos o modelo de concessão à iniciativa privada. Água é com a CEDAI, esgoto é concessão à iniciativa privada. Eu quero expandir para a Baixada de Jacarepaguá e para as áreas na periferia norte. Qual o seu plano para o saneamento da cidade? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Pedro Paulo, eu acho que saúde começa por aí mesmo. A gente precisa ter saneamento. As comunidades carentes do Rio de Janeiro são, nesse ponto, um vexame para todos nós, cariocas. Só na comunidade da Rocinha, são 31 valões que rasgam o morro descendo com esgoto. Ali proliferam insetos, baratas, ratos. Uma das comunidades mais antigas do Brasil. Aliás, a mais antiga do Brasil, que é o Morro da Providência, 1870, continua com esgoto correndo a céu aberto. Se há uma falha da prefeitura hoje, se há alguma coisa que não se deve celebrar no governo do Eduardo Paes, é saneamento. Eu quero sim, eu quero colocar todo o esgoto encanado. No meu governo, quem vai entrar pelo cano vai ser o esgoto, não vai ser o povo, não. Quero também fazer coleta seletiva do lixo, porque o lixo entope os esgotos. Acabou o gario comunitário, nós temos que voltar com ele. Temos que fazer coleta seletiva e numa cooperativa vender o material inerte, PET, plástico, alumínio. E a prefeitura comprar toda a compostagem da matéria orgânica para usar nos jardins, para usar no aterro do Flamengo, para usar em todas as suas áreas verdes. É fundamental, pode ter certeza, seu engenheiro tem mais de 100 obras registradas no CREA. Vou cuidar do saneamento. Com prioridade, Pedro Paulo. Pedro Paulo, tem um minuto para a réplica. Bispo Crivella, saneamento, tanto é prioridade, sabe quantas casas, pessoas, foram tratadas os esgotos na Zona Oeste? Uma Niterói, 600 mil pessoas passaram a ter seu esgoto tratado na Zona Oeste. Isso é manter a prioridade. Agora, para fazer outras áreas da cidade, precisa entrar em parceria com o governo do Estado, porque ainda é o poder concedente. Para você poder voltar com o gario comunitário, tem que decidir com a justiça, porque é uma suspensão da justiça trabalhista. Então, a gente precisa conhecer a cidade, Crivella. E eu quero ampliar o sistema de concessões desse modelo que nós fizemos na Zona Oeste, para a Baixada de Jacarepaguá, para ampliar o saneamento naquela região. Ali são cerca de 60%, 65% que é tratado o esgoto. Na periferia norte, bairros como Fazenda Botafogo, Acari, Honório Gurgel, os índices são ainda mais baixos. Por isso, essas duas áreas são prioritárias, para a gente diminuir muito a poluição nos rios, na Baía de Guanabara e na Baía de Sepitiba. Marcelo Crivella, agora mais um minuto para a tréplica. Pedro Paulo, esse discurso fica paradoxal. Você teve oito anos para fazer isso e não fez. Você não pode dizer agora para o pessoal de Barros Filhos, da Pedreira Largatixa, do Chapadão, que vão acreditar que você vai fazer se você teve oito anos e não fez. Eu sei que a concessão é da CEDAI, mas nós podemos fazer também em parceria com eles. E o gari comunitário foi proibido porque ele não era concursado. Mas nós fizemos depois o OS, OS de Saúde. Pessoas não foram concursadas e foram contratadas. Bastava você e o Eduardo fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para contratar a gari da comunidade, porque tem questão de segurança. Isso é fácil de resolver. E nós vamos resolver. Olha, quem não fez em oito anos, não acredite que vai colocar como prioridade fazer no próximo período. Sou engenheiro, conheço bem isso e vou encanar todo o esgoto. No meu governo, quem vai entrar pelo cano vai ser o esgoto, não o povo. Bom, pelas regras, agora o candidato Marcelo Crivella escolhe para quem fará a sua pergunta. O senhor já sabe para quem fará a sua pergunta, candidato? Sim. Para quem? Para o companheiro Freixo, que eu saúdo a sua vinda ao debate. Fez muita falta no primeiro debate. Pergunta de Crivella para Marcelo Freixo. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Freixo, eu vi uma denúncia muito interessante que você fez sobre o plano de governo do PMDB. Que ele havia sido uma cópia, as 84 páginas, de um estudo feito pelos funcionários sobre a Prefeitura do futuro, até 2030. Mas houve também um até 2020. Custou 7 milhões. Você podia explicar melhor para nós isso? Marcelo Freixo tem, a partir de agora, um minuto e meio para a resposta. Obrigado, Crivella. E este planejamento que vai para o próximo governo, eu acho que eles já imaginam que vão continuar, apesar das pesquisas indicarem que não, mas é para a próxima gestão isso. E aí quando eu vi o programa do candidato Pedro Paulo e quando eu vi o trabalho entregue pela empresa, é exatamente o mesmo, não tiveram cuidado, Pedro Paulo, nem de mudar uma vírgula. Na verdade, mudaram. Vocês fingiram uma introdução e criaram uma outra coisa lá no final. Mas é uma cópia literal. Ou seja, não tem programa de governo. E a justificativa do candidato na entrevista é de que o documento é dinheiro público. Isso é muito grave, mas é um perfil dessa cidade administrada pelo PMDB, assim como pelo país. Eu tenho que concordar, Pedro Paulo, com o Freixo, porque está no espírito do PMDB. A gente fala de valorizar os funcionários, mas não foram ouvidos arquitetos, engenheiros, urbanistas da Prefeitura nas decisões. Sabe quem realmente fez o planejamento da Prefeitura nos últimos oito anos? As empresas, as empresas, sobretudo da O, do Lava Jato. Elas sentaram na Prefeitura com a administração mais alta e determinaram o que era de interesse deles, inclusive essa concessão que foi dita agora do esgoto. É isso que precisa acabar. Tem que nascer do seu coração, tem que nascer da sua alma, da sua fibra, do seu relacionamento com as pessoas. Não é uma obra de técnicos que se paga sete, oito, dez milhões para encomendar. É a alma do candidato que precisa depois ser colocada em prática. É a vivência, é o sofrimento, são as lágrimas, o suor, o sangue do nosso povo. É isso que faltou nesse plano comprado. Candidato, sem manifestações, por favor, para que a gente não interrompa o debate, o candidato Marcelo Freixo tem mais um minuto para a tréplica. Olha, Crivella, o Rio de Janeiro vem sendo muito massacrado nos últimos anos, desde os tempos lá do Garotinho, que a gente sabe disso, sabe o que vem acontecendo com o Estado do Rio e com a cidade do Rio de Janeiro. Fato é que esse mesmo PMDB, que é capaz de fazer algo tão tosco, algo tão grosseiro, que é não fazer um programa e copiar um documento que é público, que na verdade mostra a sua raiz autoritária, a sua raiz golpista, como é de sua natureza recente o PMDB. A gente tem uma cidade que está muito cara, uma cidade que está muito desigual, uma cidade onde as pessoas que a gente encontra na rua dizem, olha, eu não aguento mais, a gente quer uma mudança. E essa mudança, ela é possível, porque a gente pode e deve democratizar a cidade. A gente precisa ouvir mais os moradores, saber que a cidade não termina no túnel Rebouças. A cidade vai além do túnel Rebouças. A cidade tem um processo hoje de possibilidade de participação através de conselhos, de desejos de mudança muito grande. Não é o que está acontecendo hoje, porque a relação é autoritária. Muito obrigada aos dois. Agora, o candidato Marcelo Freixo, a próxima a fazer a pergunta, para quem será a sua indagação, candidato? Para o candidato Osório. O senhor tem 30 segundos, então. Osório, o Tribunal de Contas do município, e eu visitei o Tribunal de Contas agora por tempo, eles têm um documento que é público, que dizem que a licitação para as empresas de ônibus, que é um grande problema da mobilidade do Rio de Janeiro, formaram, na verdade, indícios de cartel. Quem está dizendo isso não foi eu. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas do município, que diz que é indício de cartel. Qual é a sua proposta para fugir desse cartel e criar algo de valor para o morador do Rio? Candidato. Carlos Osório tem um minuto e meio para responder. Freixo, primeiro queria esclarecer que não fui eu que licitei as empresas de ônibus, isso foi feito anteriormente à minha entrada na Prefeitura. De fato, nós temos que rever o modelo do sistema de transporte por ônibus no Rio de Janeiro. Nós temos um serviço que é caro e que não funciona adequadamente atendendo a população. Nós temos que, no primeiro ano de governo, fazer uma revisão desse modelo que está falido. Quem usa ônibus no Rio de Janeiro sabe muito bem. Na Zona Oeste do Rio, seis empresas quebraram, existem vazios de atendimento de transporte. Em outras regiões da cidade, a Prefeitura do Rio implantou uma racionalização das linhas de ônibus sem ouvir ninguém. Isso precisa ser modificado e a minha proposta é que, no primeiro dia de governo, eu, como prefeito, publique um decreto determinando a suspensão da racionalização das linhas de ônibus para fazer uma revisão ouvindo as pessoas que não foram consultadas nesse sistema. Precisamos também, Freixo, de rever os BRTs existentes. Temos problemas no Transoeste e no Transcarioca que precisam ser corrigidos. Antes de pensar em construir novos modais, vamos cuidar do que já existe. O BRT Transoeste precisa de concluir a sua ligação de Campo Grande com a Barra e com o Recreio. Precisamos aumentar estações. Agora, com relação ao sistema de ônibus, o modelo não está adequado, precisa ser modificado e é isso que eu vou fazer. Freixo tem um minuto para a réplica. Olha, Osório, eu não tenho dúvida de que esse assunto você conhece por dentro e é importante que a gente aprofunde esse debate. Você esteve lá no governo do PMDB, do Estado, do Município e não tenha dúvida que o Tribunal de Contas está correto. Tem sim uma formação de cartel por dentro das empresas de ônibus na relação com o poder público do Rio de Janeiro. Porque se a gente entrar agora no site do 1746, viu, Pedro Paulo, é curioso isso, lá no site do 1746, está lá no site, não sei se vocês já mudaram porque eu já dei entrevista sobre isso, mas vai estar lá escrito assim, se você for reclamar sobre a questão da mobilidade, favor ligar para Rio Ônibus. Quer dizer, a Prefeitura manda ligar para Rio Ônibus. Isso é um nível de subserviência, isso é um nível de dominação do poder público ao poder privado que é inacreditável. Por isso, talvez, que a gente tenha ciclovias tão importantes hoje na Secretaria de Meio Ambiente e não na Secretaria de Mobilidade do Rio de Janeiro. Eu vou trazer o tema das vans para essa discussão. Eu, como secretário de Transporte, conduzi a licitação das vans, porém, elas foram planejadas com itinerários que não funcionavam, ligando nada a lugar nenhum. A Prefeitura do Rio não permitiu que isso fosse corrigido, mais especificamente o prefeito. Hoje, nós temos um sistema de vans licitado que não atende a população e que também precisa ser reformado. Nós temos que resolver o problema do transporte como um todo. Transporte é fundamental para a qualidade de vida da nossa população e temos que botar para funcionar aquilo que já existe. O grande desafio do próximo ano é botar para funcionar adequadamente os modais existentes, integrá-los, física e tarifariamente, garantindo uma melhor mobilidade ao nosso cidadão. Isso é que nós vamos fazer. Pelas regras do debate, agora o candidato Carlos Roberto Osório escolhe um outro candidato para fazer a sua pergunta. Para quem será a sua pergunta, candidato? Eu vou fazer a pergunta para a candidata Jandira Feghali. O senhor tem 30 segundos a partir de agora. Candidata, o Brasil vive um enorme problema de desemprego. São 12 milhões de desempregados no nosso país, mais de um milhão no estado do Rio de Janeiro. Nós, com o término dos Jogos Olímpicos, ainda temos um contingente adicional de desempregados nas nossas ruas, aqueles que são da iniciativa da construção civil e também dos serviços temporários nos Jogos. A minha pergunta para você é a seguinte. A senhora pretende trazer para o Rio de Janeiro o modelo que quebrou o país? A candidata Jandira Feghali tem, a partir de agora, um minuto e meio para a resposta. Me parece que o modelo que quebra o país é o modelo do governo que o senhor apoia nesse momento, que é o modelo que, além de tudo, estabelece corte de recursos para as cidades, para os estados, para a saúde, para a educação. Cortou 51% da habitação. E você sabe que a habitação é uma área que gera emprego, como infraestrutura urbana. É um governo que está cortando recursos de políticas de infraestrutura, de políticas sociais e deixando livre o pagamento de juros e de bancos. Essa é a política do governo que o senhor apoia. Na minha visão, nós precisamos aqui apostar em mão de obra intensiva, que é na infraestrutura urbana e também na habitação, inclusive das favelas que foram abandonadas pelo atual governo e que será mais abandonada ainda pelo governo federal se nós não resistirmos. apostarmos, inclusive, na indústria, em cadeias industriais que há na cidade do Rio de Janeiro, em cadeias de serviço que o turismo pode projetar. E aqui não há um plano diretor de turismo na cidade do Rio de Janeiro, bares, restaurantes e outras cadeias de serviço que podem levar, inclusive, ao aumento do transporte e aumentando a renda de taxistas e de outros trabalhadores de transporte, como também a economia da cultura, a cadeia do audiovisual e toda uma cadeia de trabalho que as favelas já têm e que precisam ser apoiadas pela atual prefeitura, a potencialidade criativa das comunidades e das favelas. Há muito o que fazer para quem aposta no povo e nunca atraiu o povo. O candidato Osório tem agora um minuto para a sua réplica. Candidata, ninguém tem dúvida de quem quebrou o Brasil. Foi o governo da presidente Dilma que faliu o nosso país, criando 12 milhões de desempregados, quebrando a Petrobras, que na verdade foi privatizada por interesses dos seus dirigentes e por um processo e um projeto de perpetuação no poder. Eu tenho a solução para o Rio de Janeiro para a gente começar a reverter essa questão do desemprego. Nós vamos no Rio de Janeiro implantar um programa de saneamento ambicioso. Existe dinheiro barato para isso e nós temos como fazer. Cada bilhão de reais que se investe no saneamento, você cria imediatamente 57 mil empregos. E desse bilhão de reais, 500 mil são em salários, porque é uma atividade fundamental para a geração de renda nas comunidades. Eu digo a você, saneamento é saúde, saneamento é dignidade, é meio ambiente e também é emprego. Será o saneamento que começará a resolver o problema do desemprego do Rio de Janeiro. Candidato, tempo encerrado. A candidata Jandira Feghali tem um minuto para a tréplica. Podemos abstrair o Brasil da crise capitalista internacional. O mundo inteiro teve redução do seu PIB e da sua atividade econômica. No entanto, o governo de Dilma não cortou os programas sociais, não deixou de atender o povo em função desta crise. Em segundo lugar, na questão do saneamento, me parece que há uma perspectiva aqui de vários de privatizar o saneamento do Rio de Janeiro. Eu sou contra isso. Eu acho que a CEDAI é uma empresa importantíssima. Ela é uma empresa que pode subir as favelas e que o mercado não fará. Ela é uma empresa que tem 6.400 trabalhadores. E nós precisamos garantir que a Prefeitura cobre o seu contrato de 50 anos com a CEDAI, porque é aqui que a CEDAI mais arrecada da cidade do Rio de Janeiro. E na Constituição, a responsabilidade pelo saneamento é do município. Diferentemente do que se fez aqui, pós-ditadura, de fazer a concessão pelo Estado. Portanto, nós trabalharemos ao lado do povo, continuamos apostando no projeto popular construído por Lula e Dilma e vamos trabalhar para cuidar e para garantir a superação. Obrigada, candidatos, o seu tempo. Jandira Feghali, a próxima a perguntar, para quem a senhora deseja fazer a sua pergunta. Vou perguntar para o Molon. Por favor, a senhora tem 30 segundos. Molon, você sabe que eu sou médica e que tenho 30 anos de luta na saúde pública desse país. Uma luta difícil e com muitas conquistas foram feitas. E nesse momento, a Prefeitura diz que as filas acabaram. Na verdade, as filas não acabaram. As pessoas estão em casa, morrendo, esperando serem chamadas de um sistema de regulação que não amplia para o conjunto do Estado e do Governo Federal e coloca apenas os leitos municipais. Qual é a sua proposta para a saúde, Molon? Candidato Alessandro Molon tem um minuto e meio para a resposta. Jandira, você tem toda a razão. Está muito difícil a situação da saúde no Rio de Janeiro. Aliás, está muito difícil morar no Rio de Janeiro. Tem problema na saúde, tem problema de segurança, tem problema de mobilidade. Muito difícil morar no Rio. Bom mesmo é morar no planeta Pedro Paulo. No planeta Pedro Paulo, tudo vai bem. As crianças aprendem cada vez mais, apesar do IDEB ter mostrado que isso não é verdade. No planeta Pedro Paulo, a mobilidade está ótima, o ônibus passa perto de casa. No Rio Real, as pessoas sofrem para encontrar o seu ônibus. No planeta Pedro Paulo, a saúde é uma maravilha. No Rio de Janeiro, de verdade, as pessoas sabem que o CISREG não funciona. A pessoa tem um primeiro atendimento, a atenção básica melhorou, mas não consegue ter o próximo passo, uma consulta com um especialista. Vai tentar marcar um exame? É um desespero. Daqui a seis meses, daqui a oito meses, encontrei uma senhora no calçadão de Bangu chorando porque não conseguia marcar uma cirurgia de catarata, desesperada. Essa é a saúde do Rio de Janeiro. As emergências nos hospitais, aquele momento que a pessoa chega mais vulnerável com um filho, com uma filha, com uma mãe, precisando que ela seja atendida, não sabe se vai ter médico para atender. Então, a saúde no Rio de Janeiro vai muito mal. Nós vamos priorizar a emergência nos hospitais, colocando médicos, e as outras coisas eu falo a seguir na minha tréplica, depois da sua réplica. Então, a candidata Jandira Feghali, agora... É o cronômetro funcionando. Um minuto para a réplica. Por favor, candidata. Nós tivemos muitas informações da saúde, como sempre. E o hospital, por exemplo, de geriatria e gerontologia Miguel Pedro, está hoje com uma média de internação de 153 dias, ou seja, idosos abandonados nos hospitais municipais. O Hospital Pedro II, municipalizado, que foi para o modelo OS que nós vamos enfrentar, nós não concordamos com o modelo de OS, mandou reduzir equipes e reduzir leitos. E hoje não tem pediatra na sala de parto. Tem que sair de uma UTI neonatal sobrecarregada para atender a sala de parto, colocando em risco as crianças. Nós precisamos ampliar, sim, as clínicas da família, mas manter equipe. Eu vi clínicas da família fechadas por falta de médico. Nós precisamos ter o terceiro turno da noite da clínica da família. Precisamos atender o dependente químico das drogas. Precisamos ter saúde na escola para garantir a atenção, não só a todas as crianças, mas as pessoas com deficiência que hoje estão abandonadas dentro das escolas por falta de profissionais da educação e da saúde. Agora o candidato Molon tem a oportunidade de continuar na sua tréplica mais um minuto. Você tem toda a razão, Jandira. No que diz respeito à contratação de OS, por exemplo, eu falei na abertura aqui do nosso debate, que falta transparência para essa prefeitura. E por que falta transparência? Porque com transparência não é possível contratar as OS dos amigos, aquelas que desviam dinheiro para almoço em restaurante de luxo, comprar cavalo de raça, carro caro. Enquanto isso as pessoas estão nas filas dos hospitais sem atendimento, estão sem remédio, estão sofrendo porque não tem um remédio para dar para a mãe ou para o filho. E o dinheiro sendo roubado por algumas OS contratadas sem licitação. É uma vergonha o que está acontecendo na saúde do Rio. Nós vamos, primeiro, garantir transparência para combater esse tipo de corrupção. Nós também vemos muitos problemas no sistema de OS. A nossa prefeitura vai criar uma fundação de saúde, e ela que vai oferecer atendimento e atenção primária. E nós vamos investir em outras medidas que eu vou falar a seguir no debate. Alessandro Molon, tem agora a chance de falar ou perguntar, mas tem só 30 segundos, hein, candidato? O senhor, obrigatoriamente, terá que fazer a sua pergunta para o candidato Flávio Bolsonaro, e Bolsonaro fará a pergunta para a Índio da Costa, que começou essa rodada de perguntas. Então, 30 segundos para a sua pergunta, para Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, um dos maiores problemas que o mundo enfrenta nesse momento são as mudanças climáticas, as mudanças do clima. As cidades litorâneas, como o Rio de Janeiro, correm o risco de sofrer os graves efeitos dessas transformações. Eu queria saber quais são as suas propostas para enfrentar esse tema, o que de concreto você faria no Rio de Janeiro para evitar que o Rio contribuísse para o agravamento dessa crise? O candidato Flávio Bolsonaro tem, a partir de agora, um minuto e meio para a resposta. Obrigado, Molon, pela sua pergunta. A cidade do Rio, ela tem tudo para ser sustentável, Molon. E eu gostaria muito, o sonho meu é esse realmente, que a Zona Norte, Zona Oeste, a Zona da Leopoldina, tivesse acesso aos serviços de qualidade, assim como tem a Zona Sul. É importante trabalharmos pela naturação da nossa cidade. A gente caminha pelo subúrbio e vê como falta o investimento no arborismo. A gente sabe que as plantas, as árvores, fazem com que as cidades, com que os bairros, melhor dizendo, eles possam reduzir a temperatura para aqueles habitantes que moram ali. Além de embelezar, é preciso levar mais saneamento básico para esses lugares. Agora, só o que vai fazer realmente, Molon, essas pessoas terem dignidade, conseguirem caminhar com as próprias pernas, é por intermédio do emprego. E eu vou criar na minha prefeitura uma secretaria municipal de empreendedorismo, emprego e desburocratização. Porque é dessa forma que nós conseguiremos dar autonomia para as famílias. O meu sonho como prefeito é que as pessoas dependam cada vez menos da prefeitura, que elas possam caminhar com as próprias pernas. Porque é isso que vai levar dignidade para as pessoas, emprego. E a prefeitura tem que criar as condições aqui no nosso município para que o empreendedor, que é quem realmente gira a economia do nosso país, tenha condições de aplicar aqui os seus recursos, gerar empregos, para que as pessoas consigam realmente depender menos da prefeitura e caminhar com as próprias pernas. Candidato Alessandro Molon, tem um minuto para a réplica. Olha, Flávio, você tem toda a razão. É muito importante gerar emprego e renda. Esse é um tema muito importante das eleições municipais. Mas essa afirmação que você fez não teve nenhuma relação com as mudanças climáticas. Então, nós estamos falando aqui das medidas que podem ser tomadas na cidade para enfrentar a grave crise do clima. Esse é um problema sério. Isso significa usar, por exemplo, energias renováveis, a construção de escolas com uso de energia solar. Isso significa, por exemplo, uma mobilidade mais limpa, apostar em meios de transporte não poluentes, apostar, por exemplo, em meios de transporte que usam eletricidade, ou espalhar a malha de ciclovias pela cidade, ou facilitar o uso mesmo das calçadas, calçadas bem conservadas, para que as pessoas possam ser estimuladas a usá-las e usar menos os carros ou os ônibus. Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Geração de emprego também pode ser um emprego sustentável. Mas precisa explicar e não mudar de assunto para outro sem responder a pergunta. Flávio Bolsonaro, mais um minuto para a réplica. Eu fico impressionado como alguns candidatos têm solução para tudo. Reclamam que a prefeitura está sem dinheiro. Eu queria saber que dinheiro que a prefeitura vai fazer tanto assim, vai investir tanto assim, na sustentabilidade, com tantos problemas graves também no nosso município. Agora, uma cidade sustentável, Molon, ela se faz, por exemplo, com a mudança no zoneamento urbano da nossa cidade, fazendo com que lugares que são pouco habitados, ou que são habitados, e as pessoas não têm a possibilidade de trabalhar perto, mudando o zoneamento para que as áreas residenciais possam trabalhar em compartilhamento com áreas comerciais também. Isso também é uma cidade sustentável. As pessoas não precisam necessariamente morar longe dos seus trabalhos. Se a prefeitura mudar esse zoneamento, é tranquilamente possível fazer com que a cidade contribua para esse tema da sustentabilidade. Não apenas com investimentos da prefeitura, mas também com parcerias público-privadas que incentivem os moradores, por exemplo, a instalarem em suas residências o... Obrigada, o seu tempo, candidato. Muito obrigada aos dois. E terminamos essa rodada, essa primeira rodada de confronto entre os candidatos, com a pergunta do Flávio Bolsonaro, necessariamente para o candidato índio da Costa, que começou essa rodada com a sua pergunta. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato índio. Você recebeu, em 2014, doações de empresas da Caçapava Empreteira de Lavor, 185 mil reais, Sky Brasil Serviço, 50 mil reais, Estaleiro Brasfels, 50 mil reais, entre várias outras doações. A troco de quê o senhor recebe tantas doações de empresas? O senhor deve depois algum favor para eles na prefeitura? O senhor tem um minuto e meio para responder, candidato. Olha, Flávio, eu sou relator da lei da ficha limpa e não devo nada a ninguém. Aliás, eu devo sim, eu devo ao meu eleitor. A pessoa que me deu a oportunidade de ter sido vereador três mandatos, deputado federal duas vezes, candidato a vice-presidente do Brasil, e todas as doações que eu recebi foram absolutamente por dentro. Eu não faço um marketing de extrema-direita para poder ter votos, embora aquilo não signifique nada para ninguém, além da agressividade às pessoas. Quer dizer, eu não opero na extrema-direita, eu opero com seriedade. Mas queria aproveitar os meus 50 segundos e dizer o seguinte, eu vou criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública, integrá-la com o governo do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, fazer com que a Guarda Municipal, ela trabalhe integrada, mas não subordinada à Polícia Militar. Colocar câmaras de alta precisão para gerar segurança para você e para a sua família, na linha amarela, na linha vermelha, na Avenida Brasil, na suburbana, informando para a Justiça e para a Polícia aonde estão os criminosos e quem são. No Rio Card, que quando você coloca no ônibus, agora vai começar a ter leitura facial para saber se o dono do Rio Card é a pessoa que está ali utilizando, eu quero que essa informação vá direta para a Polícia, online, para saber se tem um bandido que deveria estar preso e estar dentro daquele ônibus. E recebi, sim, doação, porque a lei naquela época permitia. Flávio Bolsonaro tem um minuto para a réplica a partir de agora. Índio, eu acredito que o exemplo tem sempre que vir de cima. E nessas eleições, como eu defendo veementemente que é possível fazer política de uma forma diferente, de uma forma independente, de uma forma que seja possível o prefeito chegar com isenção naquela cadeira, sem dever nada para ninguém, é que eu procuro dar o exemplo, índio. E nessas eleições, carioca, já falei publicamente, não quero um real de doação de ninguém. O povo carioca, que já paga tantos impostos, já passa por tantas dificuldades, não quer o seu dinheiro. Eu quero a sua confiança, eu quero a sua credibilidade, quero que acredite no meu governo. Porque é possível, sim, fazer política sem estar no bolso de ninguém. Somente dessa forma, é possível chegar ao Executivo Municipal e escolher os melhores secretários, conforme os critérios técnicos, para que eles resolvam verdadeiramente os problemas da população, na sua origem, sem dever favor para ninguém. Candidato Índio da Costa, o senhor tem mais um minuto para a sua tréplica. Bem, eu que sou muito próximo do servidor público, não tive a honra de receber 5 mil reais de 57 servidores, como o Pedro Paulo conseguiu agora, nesse processo eleitoral. Mas queria pedir a sua ajuda. O meu site é indio.com.br, e lá você pode entrar e pode doar. É uma campanha dura, difícil. Eu vou panfletando na rua sem equipe, basicamente sozinho. falando com um por um. Aumentei 50% agora na pesquisa. Estou empatado em segundo lugar com vários candidatos que estão aqui, segundo o Datafolha de hoje. Mas sem apoio financeiro, é impossível você concluir, porque tem que pagar televisão, tem que pagar carro, gasolina, tem que ter, enfim, um material básico. É uma campanha difícil, mas é uma campanha que me dá liberdade, ao chegar na Prefeitura, de fazer, de fato, muita coisa sem precisar de dever nada a ninguém. Dever nada a ninguém significa aqueles empresários que poderiam querer alguma coisa da Prefeitura. Mas você, eleitor, se quiser doar, indio.com.br, e eu fico muito feliz com a sua doação. Agradecemos a todos os candidatos, e assim chegamos ao final do primeiro bloco deste debate transmitido ao vivo para todo o Estado do Rio de Janeiro. O Debate Rede TV Eleições 2016, em parceria com a revista Veja, o portal UOL e o Facebook, volta daqui a pouco com as perguntas dos jornalistas e também da população do Rio. Até já! Leições 2016 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Este debate é uma parceria da Rede TV com o UOL, o portal mais acessado do país, a revista Veja, de maior circulação nacional, e o Facebook, a rede social mais popular do planeta. Você também pode nos assistir, nos acompanhar pelo portal da Rede TV e pela página da emissora no Facebook. Depois desta rodada, os candidatos respondem a perguntas gravadas nas ruas com a população carioca. Portanto, vamos dar uma olhada nas regras. O jornalista fará o questionamento ao candidato, que será definido agora em sorteio. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto e meio. O jornalista terá ainda mais 15 segundos para a pergunta complementar sobre o mesmo tema. E o candidato, 45 segundos para a resposta. Cada candidato responderá apenas uma vez para que todos possam participar. Então, vamos começar com o jornalista Gustavo Maia, do UOL. O primeiro, o sorteio, para saber para quem ele fará a pergunta. Gustavo Maia vai perguntar, mostrar para ele primeiro, para o candidato Pedro Paulo. Você tem 30 segundos para a sua pergunta, Gustavo. Boa noite, candidato. Um levantamento no início desse ano apontou que o Rio de Janeiro é a quarta cidade do mundo onde os motoristas perdem mais tempo no trânsito, chegando a ficar equivalente a mais de seis horas, seis dias parados no trânsito por ano. O que o senhor pretende fazer para resolver essa questão? Bom, agora o candidato tem um minuto e meio para a resposta. Gustavo, obrigado por sua pergunta. Primeiro lugar, o que a gente já fez. 123 quilômetros de BRT, 27 quilômetros de VLT. Pela primeira vez, a Prefeitura não chutou a bola para o lado em relação ao transporte de alta capacidade, transporte de massa, que é essa a prioridade que a Prefeitura tem que ter. E eu quero no meu governo investir ainda mais, 58 quilômetros de BRT. Eu vou levar Transbrasil, que esse ano vai até Benfica, até Deodoro, e depois até Santa Cruz, criando o anel de transporte de alta capacidade na cidade. Estender o VLT do aeroporto até a Gávea, para que a gente possa aumentar ainda mais a mobilidade com o objetivo, cumprir uma meta. Até 2020, 57% da população esteja a menos de um quilômetro de uma estação de alta capacidade ou de massa, para que a gente possa melhorar a circulação. Investir em mobilidade é investir em transporte de alta capacidade e transporte de massa. É isso que nós fizemos e que eu quero fazer como prefeito, com inteligência, com tecnologia, mas investir em... Investir em também em BRT e VLT, porque sem dúvida nenhuma, a gente tem que investir para ampliar essa rede, para a cidade possa circular, como nós fizemos e como eu quero fazer como prefeito. Muito obrigada, candidato, próximo jornalista... 15 segundos para comentar isso do Gustavo. Um complemento da pergunta do Gustavo, de 15 segundos, depois mais 45 para o Pedro Paulo. Candidato, o Uber hoje funciona no Rio por meio de um eliminado de justiça, apesar de a prefeitura ter tentado proibir esse serviço. Se eleito, o senhor pretende tentar regulamentar o serviço ou insistir na disputa judicial? 45 segundos a partir de agora para o candidato Pedro Paulo. Eu quero dizer que eu sou contra o Uber, porque eu não acredito no Uber. As cidades que estão regulamentando o Uber estão vivendo o caos para todos, para o taxista, para o motorista de Uber. E mais um motivo, a sua primeira pergunta é sobre mobilidade. O Uber não é transporte de alta capacidade. Eu vou investir em BRT, em VLT. E tem mais uma questão em relação ao Uber. O prefeito, com sensibilidade, ele não pode esquecer uma categoria que tem 33 mil táxis, com os auxiliares são 66 mil, com as famílias são 250 mil taxistas. O prefeito, e que o salário principal é do taxista. Eu não vou abandonar o taxista, eu vou transformar o taxista, melhorar o serviço dele para que ele possa ser sim o transporte individual de passageiros nessa cidade legalizado e regulamentado. Agora sim, muito obrigada, me desculpe por interromper essa rodada. Vamos para o jornalista Fábio Barreto, da Rede TV, e sortear o próximo candidato a quem ele fará a pergunta. É Marcelo Crivella, você tem 30 segundos para fazer a pergunta. Fábio. Boa noite, candidato, uma satisfação. Candidato, depois que a prefeitura tirou a Santa Casa da Misericórdia da administração dos cemitérios, a prefeitura fez uma licitação e entregou esta administração a empresas privadas. E, posteriormente, a mesma prefeitura através da sua tabela de sepultamentos aumentou essa tabela de R$ 45,00 as taxas simples de sepultamento para R$ 800,00. Seu tempo, Fábio. Agora, candidato, tem um minuto e meio para responder. Posso ceder um pouquinho do meu tempo para ele continuar? Pode? O senhor ouviu a pergunta. Ele estava indo muito bem. Faça, você complete a sua pergunta. Fábio, oitocentos reais numa taxa de sepultamento é muito mais do que um salário mínimo. O pobre não pode enterrar o seu ente querido. Agora, o senhor tem um minuto e dez. Olha, é verdade. Você que está nos ouvindo, nos assistindo em casa, é isso mesmo. A prefeitura tirou o sistema porque haviam denúncias contra a Santa Casa. só que, quando assumiu o serviço, mais uma vez, nós vimos os lobbies mandando na prefeitura. Subiu o preço e mais. A exumação do cadáver, que acontece quatro anos depois, agora você tem que pagar antecipado R$ 400,00. E, para você conseguir vaga, as demais funerárias, você depende daquele lobby. Então, ficou muito caro. As pessoas estão angustiadas, agoniadas, e é preciso rever isso. E eu me comprometo aqui a rever esse sistema. Realmente, no passado, haviam problemas, mas, ao invés de serem sanados, o que ocorreu foi que, hoje, os cemitérios, o sepultamento no Rio de Janeiro, está na mão de um pequeno lobby e a população prejudicada. Inclusive, pagando antecipadamente por uma exumação que vai ocorrer quatro anos depois. Fábio, agora você pode continuar. Você tem mais 15 segundos. Outra questão também pertinente é a falta de vagas nos cemitérios. As famílias ficam desesperadas quando não têm dinheiro para enterrar os seus entes. Na sua opinião, o que pode ser feito em relação a isso também? Mais 45 segundos, candidato. Olha, eu estive conversando com o juiz Horta e com a equipe dele realmente para tratar da questão de vagas nos cemitérios. e acho que nós podemos não voltar ao sistema antigo, mas fazer uma parceria com a Santa Casa. A Prefeitura e a Santa Casa têm condições de voltar a um sistema mais humano. Antes, as pessoas eram enterradas logo depois do velório e escolhiam o cemitério para onde elas queriam enterrar seus mortos. Hoje, às vezes, demora cinco, seis, sete dias e as pessoas não sabem porque é determinado pelo lobby. Então, eu prometo a você que está em casa que nós vamos rever esse sistema. Agora, a vez da pergunta do jornalista Maurício Lima da revista Veja. A pergunta dele será para o candidato Carlos Roberto Osório. Maurício Lima tem 30 segundos. Osório, você foi secretário estadual de transportes e secretário municipal de transportes. E o trânsito do Rio, como o Gustavo falou aqui, é um dos piores do Brasil. A gente vê em outras cidades, por exemplo, São Paulo, um comportamento do motorista que ele não fecha os cruzamentos. Em Brasília, isso ajuda a desafogar o trânsito. Em Brasília, você tem também o respeito à faixa de pedestre. O que aconteceu nesse período que a gente não conseguiu evoluir na melhora do comportamento do motorista? O candidato Osório tem a partir de agora um minuto e meio para a resposta. Maurício, eu acho que a sua pergunta é pertinente. Nós temos ainda muito avançar no Rio de Janeiro, principalmente com relação ao comportamento do Carioca no trânsito. Acho que nós precisamos atuar com mais rigor e principalmente com mais informação e conscientização. O Rio de Janeiro hoje vive uma questão grave que é a questão da indústria de multas. Nós temos condições de terminar com a indústria de multas, conscientizando a população e investindo, que é o que nós vamos fazer, efetivamente na tecnologia dos nossos sinais. Não é possível que no Rio de Janeiro nós não tenhamos avançado nada, porque o prefeito Eduardo Paes optou por não investir em tecnologia no gerenciamento de trânsito. O nosso sistema viário rende muito pouco, poderia render muito mais. A solução para isso é investir em tecnologia para fazer com que o sistema viário possa funcionar melhor. O Pedro Paulo falou uma questão importante, investimento no transporte de alta capacidade. Agora, Pedro Paulo, pelo amor de Deus, esse factóide que vai levar o VLT do aeroporto Santos Dumont até a Gávea é inexequível. É inexequível. É em cima da linha 1 do metrô, não faz o menor sentido e depois você entrar com ele na gédia de botânico simplesmente não vai funcionar. Não funciona. E outra, Pedro Paulo, você dizer agora que é contra o Uber e essa prefeitura que lavou as mãos e deixou essa confusão que tem na Rua do Rio, ninguém acredita nisso. Pedro Paulo, a solução não é essa. Candidato, seu tempo terminou. Maurício Lima tem mais 15 segundos. O senhor falou em investimento em tecnologia. O senhor poderia detalhar um pouco mais que tipo de tecnologia seria aplicada para melhorar o comportamento do motorista no trânsito carioca? Mais 45 segundos agora para o candidato Osório. Maurício, eu como cidadão nada me irrita mais do que você estar num cruzamento e os cruzamentos ser fechado por conta de alguém que quer ganhar 30 segundos ou 40 segundos e travam o cruzamento. Nós podemos ter através das câmeras que devem ser instaladas nos cruzamentos uma visualização e também a punição desse tipo de infração. Na verdade, Maurício, o que a gente precisa é investir em tecnologia para o sistema viário funcionar melhor e utilizar esse melhor sistema viário para comunicar com as pessoas o que deve ser feito. A multa pela multa não funciona. agora a tecnologia com uma boa campanha de educação vai fazer diferença no Rio de Janeiro. Muito obrigada aos dois. O próximo jornalista a fazer a pergunta é Fábio Barreto da Rede TV. Vamos ao sorteio, então. Será para o candidato Marcelo Freixo. Você tem 30 segundos, Fábio. Prometo ser breve. Bom, candidato, a pergunta ela é objetiva em relação aos moradores de rua. A Defensoria Pública, ela, através de denúncias, diz que nos últimos meses de março para cá, a violência contra os moradores de rua cresceu em 60%. Os moradores de rua sempre foram com os problemas e são, na realidade, pessoas que incomodam muito os cariocas. O seu projeto para essa questão? Candidato, o senhor tem um minuto e meio para responder. Olha, Fábio, obrigado pela pergunta. Tem certos momentos que a gente percebe para quem vai governar, porque todo mundo que diz que vai governar para todo mundo mente para alguém. Achar que o problema hoje, antes de responder objetivamente, o problema do motorista é só do motorista, quem nunca teve coragem para enfrentar um empresário de ônibus, não dá para ser valente com o motorista. Isso é desigual e é injusto. Eu quero aqui, já que não vou ter chance de falar sobre isso, defender os motoristas que são absolutamente explorados e evidentes que tem problema, mas a pressão tem que ser em cima, não embaixo. Eu quero dizer que os moradores em situação de rua, porque ninguém nasce na rua, ninguém brota da rua, isso se dá por falta de moradia, por falta de assistência, eles têm que ser tratados. Antes deles terem, antes deles representarem um problema para alguém, eles têm um problema muito grande, porque é muito cômodo alguém que tem casa, alguém que tem escola, alguém que tem comida, alguém que tem saúde, imaginar que alguém que nada tem é um problema para você. Então, acho que não, acho que tem que ter assistência, tem que ter política de abrigo, tem que ter os consultórios de rua, tem que ter os CAPs, os Centros de Atendimento Psicossocial, isso cabe à Prefeitura, tem que ter uma política de assistência, inclusive com valorização do servidor público e da assistência social, que sequer tem plano de cargos e salários hoje. Então, o compromisso é muito grande e isso é absolutamente simples de resolver. O problema é que não dá para você olhar para o Rio de Janeiro, pensar no balneário e achar que aquela garotada, que aquela pessoa idosa, aquele desempregado, que aquela pessoa que não tem família, ele é um problema, ele tem problema e precisa do poder público. Fábio, você tem mais 15 segundos para complementar a sua pergunta. A relação da Guarda Municipal com os moradores de rua é uma relação muito temerosa. 80% dos moradores de rua estão em idade produtiva, entre 25 e 29 anos de idade. Há projeto para isso também? Aproveitar essa idade produtiva? Candidato, mais 45 segundos para a sua resposta. Ah, sim, sem dúvida alguma. Primeiro, sobre a Guarda Municipal, você toca num ponto fundamental. Tem muita gente que acha que a Guarda tem que se transformar em polícia e eu acho que não é o caso da Guarda. A gente precisa de uma polícia melhor, a gente precisa de valorização da polícia, precisa que receba melhor, sem dúvida alguma. Agora, a Guarda, ela tem que ser aproximada da realidade da sociedade. É importante que a gente, ao democratizar a cidade, ao fazer uma cidade funcionar, baseada em conselhos, moradores, como acontece em tantas cidades do mundo, a Guarda possa estar mais próximo disso. A gente não quer que o comando da Guarda continue com a Polícia Militar. O comando da Guarda tem que ser um guarda em escala, em carreira, em plano, com valorização, com treinamento e com capacidade de se aproximar dos problemas de cada bairro. Sem dúvida alguma, isso vai fazer com que a Guarda se sinta mais valorizada e vai melhorar a cidade. Obrigada, candidato. Agora, a próxima pergunta é para a candidata Jandira Feghali. É a pergunta do Maurício Lima, da Revista Veja. Candidata, a senhora traz muito o tema da nacionalização, a senhora nacionaliza o debate aqui na Prefeitura do Rio. E a gente sabe que é importante ter um alinhamento entre Estado, União e Prefeitura para trazer recursos. Uma vez eleita, que tipo de postura a senhora terá nesse relacionamento com os governos federal e estadual? A candidata tem agora um minuto e meio para a resposta. Jandira. Respondo a você olhando e falando com a população. Eu não sei aqui qual é a minha câmera, não sei se a 1 ou se a 2, eu quero olhar e não está acesa. Câmera certa. Queria até que interrompesse aí porque eu não sei qual é. É a 2 ou é a 1? A 2, está bom. Não está bom, não. É importante porque eu quero falar com as pessoas. E eu quero responder essa pergunta olhando no olho das mulheres que nos assistem, dos trabalhadores que nos assistem, e dizer o seguinte, a relação política dos recursos, do projeto que se estabelece em nível nacional impacta fortemente as cidades, fortemente. Eu dou um exemplo. Na saúde, o governo Dilma mandou só em 2015 2 mil e meio bilhões para o Rio de Janeiro. Assistiu em medicamentos 1 milhão e 600 mil pessoas de diabetes e hipertensão. Conseguiu colocar com seus programas 786 mil jovens dentro das escolas técnicas, universidades, ciências sem fronteira, cotistas, fiestas. Então, é óbvio que discutir o projeto nacional impacta as cidades. E esse legado é fundamental que seja falado e que a gente resista contra a interrupção de um projeto como esse. Porque é desse jeito generoso com as mulheres, com as mães, com as chefes de família que nos ouvem agora, que tem seus filhos em escola, que não tem tempo integral, não é verdade, que a gente vai, as pessoas vão entender que tipo de projeto nós vamos realizar. E nós vamos ter relações administrativas com o Estado e com o governo federal. Maurício Lima, 15 segundos. A senhora está dizendo que é importante, mas ao mesmo tempo a senhora usa às vezes um bóton dizendo fora Temer. Se ele permanecer lá e a senhora aqui eleita, como será essa relação? Jandira Feghali tem 45 segundos a partir de agora. Eu uso fora Temer, vou para a rua e vou continuar dizendo isso. Porque golpe de Estado não é aceitável em lugar nenhum e muito menos aqui que nós já vivemos situações muito difíceis. eu digo fora Temer e espero que a gente consiga tirá-lo ainda este ano com ruas crescendo, com o movimento crescendo, porque todo mundo já entendeu o significado desse governo, que aliás é apoiado aqui por Pedro Paulo, por Crivella, por Osório, por Índio, todo mundo aí apoia esse projeto. E nós vamos continuar e espero que consigamos ainda este ano para não termos eleições indiretas no ano que vem depois desse golpe de Estado. E digo as mulheres e homens, cidadãos, trabalhadores e povo pobre dessa cidade. Que se esse governo lá permanecer, eu serei uma prefeita que estabelecerei relações, mas defenderei os direitos seus. Gustavo Maia do Portal UOL é o próximo jornalista a perguntar e a questão será para Índio da Costa. Gustavo, você tem 30 segundos. Boa noite, candidato. De acordo com o IBGE, a desigualdade no Rio de Janeiro tem aumentado e desde 2002 o Rio se tornou a cidade mais cara para se morar do Brasil, superando São Paulo e Brasília. O senhor pensa em que projetos para tentar resolver esse impasse e o senhor considera, por exemplo, regulamentar o preço do aluguel? Um minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, regulamentar o preço do aluguel certamente não. Agora, investir na educação desde a primeira infância é fundamental. A gente tem que começar a estruturar uma geração com oportunidades desde o momento que ela nasce, enfim, que ela tenha condição de acessar o sistema de educação. A oportunidade que eu estou querendo oferecer para o jovem que hoje não tem é aprender a fazer aplicativos de telefone celular. A pessoa que inventou o WhatsApp era uma pessoa que trabalhava como faxineiro de supermercado. Morava num apartamento emprestado pelo Estado. Se alimentava, ele e a mãe dele, de um vale-refeição durante a semana inteira. Hoje em dia, o sujeito tem 200 bilhões de reais na conta dele. É das pessoas mais ricas do mundo que teve oportunidade. E você também pode ter. O seu filho pode ter. A juventude está perdida e o carioca é muito criativo. Mas falta ele condições de ter essa oportunidade. Eu vou utilizar os equipamentos da Prefeitura para no momento que tenha hora vaga, no momento que não tenha aula nas escolas, que o jovem possa ir para lá, possa aprender a fazer programação, ter acesso à tecnologia, que é o que está mudando o mundo. De um lado, dar oportunidade da cidade inteira participar e opinar sobre a qualidade dos serviços públicos. E de outro lado, dar aos jovens instrumentos para ele ter oportunidade ter renda e poder empreender. Gustavo, mais 15 segundos. Mas com relação ao custo de vida da cidade, o senhor pensa, hoje o Rio de Janeiro tem um problema também muito grave de moradia. Como fazer para resolver isso? Candidato, 45 segundos. Olha, eu conheço uma pessoa que pagava R$ 159 e recebeu um carnê de PTU agora, cobrando dela R$ 3.242. Eu vou repetir. Prefeito Eduardo Paes e o Pedro Paulo aumentaram o IPTU na Zona Oeste do Rio de Janeiro de tal forma para pagar a conta das Olimpíadas de R$ 159 para R$ 3.242. De um ano para o outro. E fez isso sem avisar ninguém, sem aprovar lei na Câmara de Vereadores. Fez por decreto. Eu vou cancelar o decreto, devolver o dinheiro de quem pagou e isentar aqueles que não pagaram. Isso vai reduzir o custo da moradia no Rio de Janeiro. Próximo a fazer pergunta é Fábio Barreto da Rede TV. A sua pergunta será para o candidato Alessandro Molon. Você tem 30 segundos, Fábio. Candidato, a pergunta também ela passa pelo calçamento do Rio de Janeiro que é uma grande reclamação dos moradores. O calçamento é muito ruim. Isso implica na acessibilidade. e também a questão da rede elétrica aérea da cidade que enfia em muito o nosso patrimônio, enfim, a questão urbanística do Rio de Janeiro. Qual o seu projeto para essa questão, por favor? Alessandro Molon tem a partir de agora um minuto e meio para a resposta. Fábio, muito obrigado pela pergunta. Eu estou me lembrando agora por conta dessa sua pergunta sobre o calçamento de uma senhora que eu conheci no Hospital Salgado Filho recentemente fazendo uma visita de nome Marta. ela tinha perdido um dia de trabalho, estava com o cotovelo bem machucado por conta de uma calçada mal conservada. Eu e outros candidatos estivemos lá e ela se dirigiu a nós e disse, por favor, se você vencer as eleições, cuida das calçadas porque isso é um problema para a saúde das pessoas também. Eu me refiro aqui às pessoas idosas, mas me refiro também à péssima acessibilidade da nossa cidade. A nossa cidade não respeita as pessoas com deficiência. As nossas calçadas, as nossas ruas, os cruzamentos, não estão preparados para que ela seja uma cidade acessível. Isso é uma coisa muito grave porque cada vez mais as pessoas precisam de cuidado e é papel da Prefeitura assumir essa responsabilidade. Você fez referência também à rede aérea de fios, essa falta de cuidado com a cidade. Essa é uma questão de segurança. Cuidar disso também é cuidar não apenas da beleza da cidade, mas é cuidar da segurança das pessoas porque, afinal de contas, os fios expostos são muito mais vulneráveis para acidentes e, no fundo, para colocar em risco a vida das pessoas. A nossa Prefeitura vai cuidar das pessoas e vai garantir uma cidade em que elas tenham melhor acessibilidade e mais segurança para proteger a vida de cada um e de cada uma que mora no Rio. Fábio Barreto tem mais 15 segundos. É dado de pesquisa, o Rio hoje tem mais radares, pelo menos até o final do ano, do que São Paulo. E o asfalto do Rio de Janeiro é horroroso, principalmente nas regiões periféricas. Para onde poderá esse dinheiro das multas e o que pode se fazer em relação à questão do asfalto? Fábio Rio de Janeiro é o candidato 45 segundos a partir de agora. Perdão. Obrigado, Mariana. Vamos lá. Fábio, não é apenas nas regiões periféricas, não. O Rio de Janeiro é um recorde em termos de péssima qualidade de asfalto. Essas são as obras que o PMDB vem fazendo aqui. Veja o caso do viaduto do Joá. Sabe quanto tempo o asfalto durou lá? Acabado de inaugurar, 10 dias. 10 dias durou asfalto no viaduto do Joá Novo. Por quê? Porque são obras feitas para o desvio de recursos. São empreiteiras contratadas com superfaturamento para desviar dinheiro público. E isso coloca em risco não apenas as finanças públicas, porque esse dinheiro falta em outras áreas, mas também a segurança das pessoas. Na nossa prefeitura isso não vai acontecer. Obras com qualidade para proteger você. Obrigada aos dois. Então agora vamos a mais uma pergunta do jornalista Maurício Lima da Revista Veja obrigatoriamente para o candidato Flávio Bolsonaro. Candidato, segurança é um tema muito importante para a população carioca e também para o senhor. Nos últimos anos houve avanços com a OPP. Mas mais recentemente os números de violência voltaram a recrudecer e complicaram um pouco a situação. uma das ideias que se tem e que se fala a crítica é o seguinte é que faltou a OPP social aliada ao OPP que nós conhecemos. Qual a sua opinião sobre isso e qual o seu principal problema? Seu tempo, Maurício. Flávio Bolsonaro tem um minuto e meio para responder. Bom, Maurício, em primeiro lugar todos nós sabemos que a segurança pública é uma competência do Estado mas o município pode e deve fazer a sua parte. Então, em primeiro lugar como prefeito eu vou mudar sim o foco da nossa Guarda Municipal treiná-la qualificá-la para que ela use a arma na defesa da vida do cidadão. A violência não se combate com iluminação apenas soltando pombinhas em Copacabana é uma coisa séria e o Quarioca quer e merece ter servidores públicos qualificados para que na hora que eles mais precisem eles tenham um servidor à sua disposição para preservar a sua vida. Com relação às UPPs eu sou a favor sim de que haja essa possibilidade de uma parceria da Prefeitura com algumas UPPs onde há possibilidade do poder público entrar sem colocar em risco a vida dos seus profissionais. Eu já visitei diversas unidades de polícia pacificadora e algumas delas simplesmente o policial trabalha para não morrer. Não tem como dar certo. Eles não têm condições muitas vezes de tomar conta da própria vida. São profissionais que estão com salários atrasados atingem as metas e não recebem em dia. Então é importante olhar com mais humanidade para esses profissionais e nos locais onde houver a possibilidade sem dúvida alguma levando cultura e esporte a esses locais será possível melhorar a situação das moradoras desses locais. Maurício tem mais 15 segundos. Obrigado. Como é que seria então essa UPP social com a participação da prefeitura? O senhor poderia detalhar um pouco mais? Candidato, 45 segundos para complementar sua resposta. É importante que a prefeitura entre nesses locais levando o que houve a promessa inicialmente de ser levado. Educação de qualidade é possível fazer com que as escolas pelo menos que funcionam nesses locais possam ter uma atenção maior por parte da prefeitura levando segurança para os professores que muitas vezes não conseguem atingir Maurício as metas da prefeitura porque as escolas ficam vários dias fechadas às vezes mais de um mês fechadas por causa da violência que chega até aquele local então é possível sim nessa parceria fazer com que aquelas crianças tenham pelo menos uma educação de qualidade atrelada ao esporte a prática de lutas por exemplo para que elas sejam mais disciplinadas e respeitar todos os cidadãos seu tempo candidato agradecemos a participação de todos os jornalistas e candidatos o debate rede tv em parceria com a revista veja o portal wall e o facebook faz um rápido intervalo mas nós voltamos já já com as perguntas da população carioca para os candidatos não saia daí nós vamos agora as perguntas da população que foram questões previamente gravadas com os cidadãos cariocas nas ruas e a ordem definida para a resposta é da esquerda para a direita portanto a primeira a responder será a candidata Jandira Feghali do BC do B que está à nossa esquerda vamos ouvir a pergunta a saúde do Rio de Janeiro está um caos se o senhor for eleito o que vai fazer para ampliar as equipes de saúde da família e como será o funcionamento dos postos de saúde que atendem a população a senhora tem um minuto e meio para responder eu agradeço a pergunta e é bom que seja uma mulher fazendo essa pergunta porque são as que mais sofrem porque são as que mais cuidam em primeiro lugar as clínicas da família precisam ser ampliadas porque há bairros onde a clínica da família atende um pedaço e não atende o outro da rua seguinte porque falta de fato atendimento da atenção básica e principalmente para quem trabalha até 19 horas 18 horas poder ter o terceiro turno quando volta para casa para ter o seu atendimento mas essa clínica também não pode mais ser por OS porque OS além das denúncias de subverturamento elas reduzem as equipes e as equipes vão ser completadas e essas unidades tem que ser articuladas com os hospitais atrás o CISREG virou uma sigla maldita porque por ineficiência de gestão da atual prefeitura eles simplesmente só integram dentro do sistema de regulação o que é do município e isso é ilegal o correto é integrar os leitos estaduais e os leitos federais para garantir a celeridade dos exames dos especialistas também das internações necessárias mas também é importante dizer que nós precisamos tratar a redução da mortalidade materna nós precisamos garantir a atenção ao parto ao pré-parto e ao pós-parto precisamos garantir o acesso ao planejamento familiar precisamos fazer com que as mulheres previnam o câncer de mama e de colo de útero tendo acesso a ultrassonografia e a mamografia nós precisamos fazer com que a saúde atenda de fato os idosos e garanta a assistência dentro da escola para as crianças e para todas as pessoas que precisam de saúde Obrigada candidata a próxima pergunta é para o candidato Pedro Paulo ele terá exatamente um minuto e meio para a resposta vamos à pergunta Qual a sua política em relação à guarda municipal tendo que a guarda ela tem sido um pouco rude com os comerciantes que se dizem legais e a prefeitura o tratam às vezes como ilegais Um minuto e meio Olha a pergunta a pergunta dele fala sobre a questão da posicionamento da guarda em relação a um ambulante nós aumentamos o número de ambulantes licenciados a guarda ela tem que trabalhar a ordem pública mas tem que respeitar o trabalhador e a guarda municipal tem outras funções também por exemplo nesse governo o governo do prefeito Eduardo Paes que eu tenho a honra de ter sido seu chefe da casa civil de governo ela tem a proteção do patrimônio a ordem pública e eu quero introduzir também o trabalho da guarda na questão da segurança urbana no patrulhamento preventivo eu vou treinar a guarda equipar a guarda colocar tecnologia na guarda municipal identificando as principais áreas de incidência de roubos e furtos que cresceu nos últimos dois anos 15 bairros já são escolhidos para fazer esse atendimento Copacabana Tijuca Taquara Irajá trabalhando em parceria nas áreas de maior incidência de crime com a polícia militar como nós fizemos no centro presente que a prefeitura paga para o policial trabalhar a segurança pública naquela área ou na guarda presente de forma autônoma e sozinha nessas áreas de menor incidência nós vamos dar treinamento para a guarda 600 horas de treinamento mais do que São Paulo mais do que o próprio treinamento da guarda atual para que a gente possa garantir segurança respeitar o trabalhador e eu inclusive tenho a honra de ter o PDT como vice a Cidinha Campos como vice que me faz pensar em todo momento no respeito ao trabalhador na postura da guarda municipal Obrigada candidato agora é a vez de Alessandro Molon vamos ouvir a pergunta Queria saber quais são as propostas para cuidar da segurança pública como um todo a segurança pública preocupa muito e atualmente se não for maior é um dos maiores problemas que afinal de contas se tornou caótica o carioca se preocupa muito com ela Candidato um minuto e meio para sua resposta Muito obrigado Leonardo pela sua pergunta sua pergunta de fato é muito importante a gente quer viver numa cidade em que a gente possa sair nas ruas sem medo em que as mães os pais possam dormir sem medo de que os seus filhos não voltem para casa isso nós podemos fazer primeiro se o foco da guarda municipal primeiro for a proteção do cidadão o maior patrimônio Pedro Paulo de uma cidade são as pessoas que moram nela não são os prédios o patrimônio público ou sequer a ordem tudo isso deve estar em função da segurança das pessoas essa vai ser a minha prioridade guarda municipal trabalhando integrada com a polícia militar e a polícia civil equipada com um rádio para que ela possa dizer para as polícias o que está acontecendo se por exemplo testemunha um crime hoje em dia a guarda trabalha isolada da polícia militar e civil eu não consigo entender que ligação é essa da prefeitura com o governo do estado que na prática não garante segurança para o cidadão mas segurança pública é muito mais do que a sua guarda é investir na prevenção com ocupação de cultura, esporte e lazer para os nossos jovens é educação desde a primeira infância para disputar o destino de cada menino da nossa cidade com o tráfico de drogas é também uma cidade mais bem iluminada porque todos os estudos mostram que quanto mais iluminação menos certos tipos de crimes são praticados quem diz que isso não funciona é porque realmente não entende nada de segurança pública o próximo a responder a perguntas da população é o candidato Flávio Bolsonaro vamos ouvir a pergunta o que vocês vão fazer quando vocês ganhar nos hospitais que está nessa crise está faltando tudo até os funcionários não tem o que comer e não os pacientes Bolsonaro tem um minuto e meio obrigado pela sua pergunta no nosso plano de governo em primeiro lugar nós vamos instalar em 100% das unidades de saúde o ESUS que nada mais é do que a informatização de todo o sistema para que seja ligado até a rede SUS e permita o melhor controle de todos os medicamentos que saem de dentro dessas unidades que permita a melhor compra desses medicamentos evitando que haja por exemplo a data de validade vencida e temos toneladas de medicamentos sendo desperdiçadas por falta de planejamento do poder público e em segundo lugar nós vamos também criar uma central integrada de regulações hoje o CISREG que deveria ser algo monitorado capitaneado pela prefeitura não se fala o CISREG municipal não fala com o estadual que não fala com o federal isso precisa acabar então é possível no mesmo sistema olhar a quantidade de leitos que tem disponível e assim tentar acabar com o grande problema das internações e mais fazer parcerias também com os centros universitários para que participem de todo esse sistema e também caso ainda assim haja necessidade de mais leitos nós podemos fazer como está no meu programa de governo o Provida que é um convênio com a rede privada de saúde para que as pessoas não fiquem desassistidas infelizmente com a crise do governo federal muitas pessoas deixaram de pagar plano de saúde e estão inchando o serviço público na área da saúde Obrigada candidato vamos a mais uma pergunta agora para o candidato Marcelo Freixo se o senhor ganhar como vai ficar a escola do meu filho lá não tem merenda e nós levamos do nosso próprio bolso eles fazem marmita e eles levam quentinha para o colégio isso é uma vergonha candidato silêncio mas enfim quero dizer que essa escola é uma escola que tem que ter plano de cargos e salários e o candidato do PMDB não fala a verdade quando diz isso o plano de cargos e salários tem que ser unificado tem que contar com funcionário que vocês esqueceram espetor de colégio hoje não existe porteiro de colégio hoje não existe porque vocês acham que só existe professor e diretor não é assim vocês não entendem nada de educação a escola do hoje vocês têm que aprender a ouvir os educadores por isso que os educadores não gostam de vocês estão votando na gente porque eles querem a mudança efetiva da escola pública hoje e mais do que isso a escola tem que ter autonomia pedagógica a escola não pode ter o material didático ou o que eles vão fazer empurrados com ela abaixo por fundações privadas que vocês fazem acordo sei lá de que maneira tem que ter autonomia porque as realidades territoriais dessas escolas são distintas e evidente que vocês precarizaram as escolas olha o relatório do tribunal de contas quando vocês assumiram tinham 15% de escolas precárias hoje tem 43 olha o relatório do tribunal de contas vocês acabaram com a educação pública do Rio de Janeiro sem manifestações por favor para que a gente possa ir ao próximo candidato que vai responder o índio da costa vamos ver a pergunta gostaria de saber se existe algum projeto que possa retirar essas crianças da rua das comunidades que passam o dia inteiro sem ter o que fazer sem ter uma escola para ir e se tem algum projeto de assistência social que possa orientar essas famílias que deixem seus filhos pelo menos durante o dia horário de trabalho um minuto e meio candidato é se tem criança que está na rua é porque não está na escola e é crime a criança não está na escola meu governo efetivamente eu vou oferecer educação por tempo integral aliás é uma mentira do Pedro Paulo que há educação por tempo integral aqui na cidade do Rio de Janeiro não há nenhuma escola com educação por tempo integral tempo integral são nove horas a prefeitura diz que oferecerá sete horas e meia mas se você for lá na Maré que fizeram quarenta escolas da manhã apenas uma está funcionando e até meio dia de meio dia às duas não tem aula nenhuma as crianças ficam lá como se aquilo fosse um depósito um depósito de crianças no meu governo educação por tempo integral vai ter nove horas e eu vou utilizar as mais de vilas olímpicas mais de vinte vilas olímpicas que existem vou utilizar os equipamentos de cultura da cidade as naves do conhecimento e todos os outros espaços porque educação por tempo integral não é o dia todo trancado dentro de uma sala de aula brigando ali um aluno com outra professora repetindo são duas horas de português em bloco hoje duas horas de matemática em bloco ninguém aguenta isso a ideia é que a criança aprenda o dia inteiro eu sou pai de duas meninas uma que tem dois anos de idade e outra que tem doze eu sei muito bem o que é que é educação e eu vejo de perto a evolução diária cada criança fora da sala de aula por dia é um crime e as pessoas tem que ser penalizadas chama-se Eduardo Paes e Pedro Paulo e a menor penalização é o seu voto escolha bem quem você vai eleger na próxima eleição obrigada candidato Carlos Osório vai responder a próxima pergunta vamos ver se for prefeito o que o senhor vai fazer para melhorar a mobilidade do Rio um minuto e meio candidato Rana nós vamos trabalhar o tema da mobilidade com profundidade primeiro queria dizer para você o seguinte a mobilidade urbana talvez seja o grande desafio do século XXI as cidades que serão vitoriosas no século XXI serão aquelas que melhor enfrentarem esse desafio nós temos muita coisa a fazer no Rio de Janeiro com relação a mobilidade urbana muita mesmo e nós temos que ser objetivos e práticos não adianta sair prometendo para construir um monte de coisa se nem o que está sendo construído será concluído até o final dessa administração nós vamos concluir todas as obras nessa cidade absolutamente todas o BRT Transbrasil que sai um viaduto ali do meio da Avenida Brasil em direção ao trevo das missões que não termina e continuará assim até o final do ano será concluído e eu vou fazer o que sempre fiz vou estar nas ruas vou estar acompanhando o desenvolvimento de todos os projetos e vou garantir que a mobilidade urbana avante na nossa cidade fazendo uma melhor integração entre os modais de transporte e fazendo com que primeira vez a Prefeitura do Rio invista em apoio ao Estado em parceria com a iniciativa privada no avanço do metrô o metrô é um meio de transporte por excelência na cidade do Rio de Janeiro e Rana você pode ter certeza absoluta não vou fazer nada sem conversar com a população antes e vou estar na rua para garantir que o que foi feito funcione Terminando esta rodada de perguntas da população para os candidatos é a vez de responder o candidato Marcelo Crivella vamos à pergunta A questão da poluição das águas do Rio de Janeiro tanto da Lagoa da Baía de Guanabara e das praias ao meu ver é uma coisa muito importante para a visibilidade da cidade e tem umas promessas muito antigas de poluição tanto das Olimpíadas como de outros candidatos e prefeitos e nunca nada foi feito queria saber se vocês têm algum planejamento ou alguma proposta em relação a isso Um minuto e meio candidato Eu quero agradecer muito a sua pergunta Olha, essas águas são poluídas por duas razões pelo esgoto e pelo lixo e esse lixo muitas vezes desce de bairros altos na época da chuva quando demoram a ser recolhidos e nós tratamos isso aqui numa pergunta anterior quando eu disse que é importantíssimo voltar com o garim comunitário nas comunidades do Rio de Janeiro nos morros o lixo demora muito para ser recolhido e em momentos de chuva e o Rio tem muito eles vão ser carreados para os nossos rios para os nossos lagoas e também para a Bahia nós precisamos acabar com isso voltando com o garim comunitário precisamos ter também de volta o guardião dos rios e precisamos encanar todo o esgoto do Rio de Janeiro isso não é caro isso não é impossível de fazer as cidades do Rio há várias cidades do Rio de Janeiro por exemplo Volta Redonda que tem 100% do seu esgoto canalizado e canalizado para onde? para uma extração de tratamento de esgoto e depois esse esgoto vai essa água limpa vai ser colocada nos rios é isso que o Rio de Janeiro precisa fazer e está adiando muito tempo não é só a questão de despoluir as nossas lagoas nossos rios e a nossa Bahia é a questão da saúde nesses esgotos crescem muitos insetos crescem também micróbios vírus e bactérias então se a gente investir em saneamento nós vamos melhorar muito a saúde do Rio de Janeiro e evitar esses hospitais que são obrigada candidatos chegamos assim afinal de mais uma rodada rodada de perguntas da população o debate rede tv eleições 2016 em parceria com a revista veja o portal o facebook volta daqui a pouco já já teremos mais um confronto direto entre os candidatos a prefeitura do rio e também as considerações finais não saia daí já já olá estamos de volta com o debate rede tv eleições 2016 com os candidatos a prefeitura do rio de janeiro em parceria com a revista veja o portal uol e o facebook esse encontro é transmitido ao vivo para todo o estado do rio de janeiro pela televisão mas você também pode acompanhar pela internet por meio dos portais da rede tv e também na página da emissora no facebook pois é e agora teremos mais uma rodada de confronto direto entre os candidatos vamos rever as regras candidato pergunta para candidato o primeiro a perguntar será escolhido agora em sorteio o candidato sorteado vai escolher a quem fará a pergunta o segundo candidato a perguntar será o mesmo que acabou de responder e assim sucessivamente até que todos tenham perguntado e respondido nenhum candidato poderá perguntar a quem já respondeu ou a quem lhe fez a pergunta cada um fará apenas uma questão a pergunta terá no máximo 30 segundos e a resposta um minuto e meio haverá ainda um minuto para réplica e um minuto para tréplica portanto o primeiro candidato a perguntar será o último a responder vamos ver quem será começamos esta rodada com o candidato Marcelo Crivella ele vai perguntar para o candidato Pedro Paulo Crivella tem 30 segundos a partir de agora Pedro Paulo no riotransparente.rio.rj.gov.br tem aqui o total pago dos instrumentos contratuais 65 bilhões 916 65 bilhões 916 milhões arredondando 66 bilhões com dispensa de licitação 16 bilhões 116 milhões você não acha que foi muita dispensa de licitação nesses últimos oito anos Pedro Paulo candidato Pedro Paulo tem um minuto e meio para a resposta Crivella em primeiro lugar dispensa de licitação ela está prevista na lei de licitações ela por exemplo é útil quando você tem uma emergência no sistema de saúde nós reduzimos progressivamente as dispensas de licitações mas há desafios ainda eu reconheço que há desafios por exemplo na área principalmente de saúde nessa relação em quais dispensas por exemplo você tem urgências médicas e que precisa se valer dessas dispensas por exemplo em obras que são feitas na cidade é preciso que muitas vezes você possa se valer desses instrumentos mas o que a gente precisa é ficar tranquilo Crivella todas essas emergências passaram pelo tribunal de contas e todos os anos a administração do prefeito Eduardo Paes que eu tive a honra de ser o seu chefe da casa civil e seu secretário de governo foram todas elas aprovadas as suas contas então a gente precisa trabalhar isso com metas eu criei um sistema de metas na prefeitura a meritocracia que a gente estabelece metas por exemplo para a secretaria de administração a redução da relação entre contratação por licitação e contratação por dispensa então essa é do ponto de vista da gestão uma iniciativa de boa gestão que nós fizemos e eu como prefeito quero continuar fazendo na cidade eu conheço a gestão da prefeitura do Rio de Janeiro Crivella eu fui o responsável pelas principais iniciativas de mudança de melhoria da gestão da cidade o resultado é um avanço e é por possibilidade de avançar ainda muito mais Marcelo Crivella tem agora um minuto para a réplica Pedro Paulo deixa eu te falar como engenheiro quando você vai fazer uma reforma de um hospital e ele não está realmente com a sua estrutura caindo se você ver fungos no teto de uma cozinha então as pessoas dizem assim olha ali pode ter um foco de infecção vamos fazer dispensa e licitação e na realidade Pedro Paulo é um artifício para dar privilégio aos amigos aos colegas nós não tivemos tanta emergência assim a saúde é um caos emergência é quando um prédio tomba é quando não é fissuras e trincas são rachaduras enormes são recalques diferenciais nas estruturas infelizmente é como foi a ciclovia ali sim era uma obra emergencial porque caiu morreu gente mas é injustificável a gente ter em 64 bilhões Pedro Paulo me desculpe 16 bilhões candidato Pedro Paulo um minuto para a tréplica Crivella você é economista você é engenheiro eu sou economista e conheço bem de gestão essa prefeitura foi uma prefeitura que realizou muito fizemos a reforma de vários hospitais Souza Guiar fizemos a reforma no Salgado Filho criamos o Evandro Freire o Evandro Freire na Ilha do Governador que era uma promessa que existia um novo hospital para a Ilha do Governador é um que nós utilizamos a emergência porque a empreiteira que foi contratada em licitação ela quebrou e nós não podíamos deixar a Ilha do Governador sem esse hospital e foi feita uma contratação de emergência a dinâmica da administração pública Crivella ela precisa contar com esses instrumentos que agilizem contratações que possam fazer o resultado final que a saúde avançar que a educação melhorar então esses instrumentos de gestão são importantes e eu como gestor que conheço a prefeitura do Rio vou continuar me valendo quando possível evitar diminuir mas quando possível sim para que a gente possa não ter o resultado final alterado e agora o candidato Pedro Paulo é o próximo a pergunta ele tem que olhar para 6 milhões e meio de cariocas mas ele tem que olhar com mais carinho e com prioridade para quem mais precisa nós fizemos isso ao longo dos 8 anos e eu como prefeito nos próximos 4 anos vou dedicar 60 a 70% tendo orçamento para a zona norte para a zona oeste e para as comunidades qual vai ser a sua política como prefeito de priorização de quem mais precisa nessa cidade o candidato tem um minuto e meio para responder o candidato Pedro Paulo agradeço a sua pergunta olha na minha concepção a única coisa que liberta e transforma de fato é a educação e eu não estou preocupado com a próxima eleição estou preocupado com a próxima geração o índice PISA que é uma avaliação internacional feita com 76 países o Brasil está ocupando a 60ª posição ou seja a posição de número 60 as nossas crianças Pedro Paulo estão chegando no final do ensino fundamental sem saber fazer uma equação simples de matemática não estão conseguindo fazer a interpretação de um texto isso é que precisa mudar quem mais precisa vai conseguir sair dessa situação de dependência da prefeitura quando conseguir evoluir na vida pelo estudo eu não quero crianças ocupando as escolas para fazer protesto apenas servindo de massa de manobra muitas vezes para alguns partidos políticos com a intenção apenas de desgastar quem está no governo as escolas precisam sim ser melhoradas mas eu quero esses alunos ao invés de ocupando escolas futuramente ocupando o mercado de trabalho enquanto nossas crianças estiverem sendo doutrinadas dentro de sala de aula por professores que tentam impor a sua preferência político-partidária para os nossos adolescentes ameaçando-os inclusive com notas mais baixas caso não concordem com ele dificilmente nós teremos uma educação de qualidade no nosso município Pedro Paulo tem um minuto para a réplica olha Bolsonaro de cada 3 reais de investimento para a prefeitura nos próximos anos 2 reais eu vou investir na zona norte zona oeste e nas comunidades a exemplo do que nós fizemos metade das escolas das 305 escolas foram na zona oeste da cidade quando nós fizemos o nosso primeiro bairro maravilha que é a recuperação de calçadas nós recuperamos 20% da área urbana da zona oeste da zona norte da cidade colocando rampas para cadeirantes em cada uma das esquinas nós fizemos o primeiro em cavalcante a primeira clínica da família foi no balneário globo em septiba a primeira escola do amanhã em bangu isso é estabelecer prioridade prioridade é investir mais para quem mais precisa e eu não tenho nenhuma dúvida que a oportunidade ela acontece a desigualdade reduz quando a gente prioriza quem mais precisa nessa cidade é assim que eu vou fazer como prefeito investir no sistema de transporte para atender a transbrasil até deodoro e depois até santa cruz reduzir como nós reduzimos a transolímpica o tempo de viagem investir para quem mais precisa mais um minuto para a tréplica candidato bolsonaro pedro paulo eu realmente gostaria muito de crer que essas suas promessas se concretizarão porque se hoje as escolas estão sem alunos de matemática sem professores de matemática sem professores de português a nossa grade curricular precisa ser alterada urgentemente em conjunto com os professores e também em conjunto com os pais é por isso que eu defendo uma escola emancipadora uma escola libertadora onde os alunos não sejam doutrinados eu defendo uma escola sem partido porque esse modelo de escola com partido é o que está falindo a educação no nosso país os instantes estão aí para mostrar o aluno tem que ter liberdade dentro de sala de aula para dar a sua opinião não pode um professor querer impor ao aluno por exemplo uma prova de redação que seja sobre redução da maioridade penal o aluno escreve a favor da redução e o professor dá zero para ele enquanto tivermos esse modelo a nossa educação continuará falida obrigada candidato eu aproveito esse momento também para agradecer a você que nos assiste em casa e assiste usando as redes sociais a hashtag debate rede tv está em primeiro lugar no Rio de Janeiro somos o assunto mais comentado a população prestando atenção às propostas dos candidatos obrigada também pela sua participação agora o candidato Flávio Bolsonaro vai fazer uma pergunta para quem o senhor escolhe fazer a pergunta eu posso escolher o Crivella não o Crivella vai ser o último a responder porque foi o primeiro a fazer a pergunta candidato Freixo Flávio Bolsonaro tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Marcelo Freixo Freixo vários candidatos a vereador do PSOL tem como plataforma política legalização das drogas algo que você também publicamente é a favor qual a sua proposta para recuperar os dependentes químicos na nossa cidade especialmente os de crack olha Flávio obrigado pela pergunta eu acho que essa é uma pergunta que nos separa bastante ideologicamente mas esse é um debate que tem que ser feito com sinceridade com profundidade na sociedade evidente e não sou só eu não a minha vice a Luciana Boateca é professor de direito da UFRJ é uma das grandes especialistas nisso e tem um trabalho muito profundo com isso a gente sim defende um debate mais profundo sobre a legalização das drogas porque hoje através do debate da criminalização das drogas o que a gente enfrenta e encara é a criminalização da pobreza na verdade essa juventude hoje ela não está morrendo de overdose ela está morrendo do tiro ela está morrendo do confronto que é o mesmo confronto que também mata o policial a gente tem a polícia que mais mata e que mais morre então a gente quer uma política de saúde porque a saúde tem jeito o município tem que ser o gestor pleno da saúde e tem que efetivar essa política de saúde seja no crack seja em qualquer droga evidente que são drogas diferenciadas do seu efeito mas em todas elas o que a gente não pode é tratar como caso de polícia a gente tem que tratar como caso de saúde pública ter capacidade de investimento preventivo e enquanto nós mantivermos Flávio o debate da criminalização a gente não faz nenhum debate e é muito simples o álcool é uma droga e é uma droga legalizada alguém em sã consciência prevê a criminalização do álcool como forma de redução do consumo de álcool não o cigarro o tabaco nós conseguimos uma redução do consumo por quê? porque teve política pública sobre isso então a gente tem que fugir de um debate moralista para um debate de política pública com o resultado Flávio Bolsonaro tem um minuto para a réplica Felizmente a nossa concepção sobre isso é bastante diferente eu entendo que nós temos que abrir mais portas para as drogas ao contrário eu sou um candidato que sou contrário a legalização das drogas certamente a maconha por exemplo é a porta de entrada para várias outras drogas mais pesadas eu fico imaginando a bancada do pessoal na Câmara de Vereadores qual vai ser o projeto deles levar a marcha da maconha para os 160 municípios do Rio de Janeiro vai criar o programa Bolsa Larica por exemplo para combater a fome das pessoas que estão mas na verdade esse assunto tem que ser levado a sério eu defendo uma parceria sim com entidades religiosas por exemplo de todos os segmentos como acontece por exemplo na Igreja Batista eu sou batista acompanho de perto o projeto da Cristolândia você que nos assiste tem oportunidade de conhecer porque só por intermédio de pessoas fazendo esse trabalho voluntário sério e levando realmente dignidade e amor a essas pessoas é possível tirá-las das drogas Marcelo Freixo um minuto para a tréplica Flávio você não tem problemas você herda é importante dizer que nesse sentido o debate das drogas a gente precisa de política pública e sem hipocrisia sem um discurso fácil eleitoreiro porque caiu nas pesquisas e está desesperado não faça isso porque não é o melhor para um debate eleitoral não é o melhor a cidade tem que ganhar as políticas públicas tem que ganhar isso sequer cabe ao prefeito mas a gente quer sim fazer esse debate a bancada do PSOL é uma das maiores tem uma das melhores que tem e eu tenho muito orgulho da bancada do PSOL agora quero dizer para você que o consumo hoje alguém que quer consumir droga seja uma droga legal ou uma droga legal a pessoa consome a droga a gente não pode ser hipócrita e a melhor maneira de fazer com que essa droga seja menos consumida ou que você tenha uma política pública de saúde pública para reduzir danos para fazer com que essa pessoa seja atendida é através de um processo de um debate profundo sobre a possibilidade de legalização como acontece em tantos lugares do mundo e o Rio de Janeiro não pode ter 160 municípios que ele é um município prestem mais atenção na hora da sua muito obrigada aos dois candidatos nós pedimos a plateia que não se manifeste por favor para não atrapalhar o nosso debate bom andamento o candidato Marcelo Freixo é o próximo a fazer a pergunta para quem o senhor deseja fazer a sua questão a minha pergunta é para o Índio ok o senhor tem 30 segundos Índio eu queria que você falasse um pouco sobre um dado que me assustou da mortalidade materna já citada aqui inclusive também pela Jandira eu fiquei impressionado com os números da prefeitura mas no mundo real não da fantasia que mostra o seguinte nós tivemos um aumento do número de mortalidade materna na cidade do Rio de Janeiro nessa gestão do amanhã do Pedro Paulo e do Eduardo Paes de 33% aumentou o número de mortalidade candidato o seu tempo por favor o senhor tem um minuto e meio o Índio da Costa olha junto com a mortalidade materna morrem também as esperanças as esperanças de famílias mais estruturadas com oportunidades quer dizer o que acontece é que para fazer as Olimpíadas bastava ter feito um pouco menos de obras não precisaria ser tão voluptuoso ninguém era contra as Olimpíadas mas pegar o dinheiro inteiro da prefeitura e colocar em obras em detrimento da qualidade dos serviços é que foi o grande crime hoje faltam médicos nos hospitais hoje faltam professores na sala de aula hoje falta segurança na rua da cidade do Rio de Janeiro e até o fim das eleições ainda tem aqui o exército depois de acabar as eleições o exército vai embora e aí a sua segurança a nossa segurança vai piorar é uma situação como bem colocou aqui o Freixo tem um mundo real e tem um mundo irreal aliás tem alguma coisa que todos nós concordamos aqui eu tenho certeza que você usuário do serviço público também é que a candidatura do Pedro Paulo é fake é falsa é mentirosa ele diz que vai em quatro anos gastar o dobro do que o Eduardo Paz gastou nos primeiros quatro anos dele de governo são 33.4 bilhões de reais e isso tudo sem se preocupar em cuidar do dia a dia que é justamente na questão materna do cuidado das pessoas as mulheres que estão morrendo por falta de cuidado médico isso é crime um minuto para sua réplica Marcelo Freixo olha índio a violência obstétrica é uma das violências contra a mulher não é possível a gente imaginar uma democracia no Rio de Janeiro sem que a mulher não esteja no espaço que ela queira estar e aí eu quero dizer que o nosso secretariado será paritário importante dizer isso ao contrário do secretariado do governo golpista que parte de vocês aqui apoiaram que é um secretariado de homem machista e patriarcal e mais do que isso as mulheres vão desenvolver e vão discutir com a gente as políticas fundamentais para a cidade e são elas que vão determinar de que maneira se enfrenta e se supera a violência contra a mulher porque não são poucos índio que de agressores viram agredidos não são poucos não são poucas aliás parece que a critério para a prefeitura é contratar quem violenta e bate na mulher são muitos os casos e isso é grave para a gente isso não é um caso secundário isso é essencial para um processo democrático e além do conselho municipal de mulheres a gente quer fazer um debate profundo com elas para que elas digam seu tempo candidato mais um minuto para a tréplica índio da costa olha de fato a situação do Rio de Janeiro em relação a saúde a violência é gravíssima e quem mais sofre com a violência é a mulher apresentaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados que proíbe agressor de mulher de ser candidato está querendo incluir agora na lei da ficha limpa coisa que na época me passou desapercebido eu esqueci de ter incluído mas eu vou votar a favor eu vou defender a tese que quem bate mulher não deveria gerir uma cidade não deveria votar na Câmara de Vereadores não deveria votar na Câmara de Deputados e ainda mais aqueles que disfarçam que se escondem por trás da lei por trás do poder por trás da polícia pelo rolo compressor para dizer que nunca fizeram aquilo que fizeram várias vezes porque não foi apenas uma vez foram várias vezes a história se repete e são poucas as vezes que são denunciadas muitas delas a pessoa é agredida e fica quieta em casa com vergonha obrigada candidato o candidato Pedro Paulo pediu direito de resposta mas o senhor não foi citado nominalmente a comissão definiu que não será concedido eu peço por favor a gentileza a gentileza da plateia não se manifestar para que a gente possa continuar e manter o tempo no debate índio da costa para quem será a sua pergunta eu só posso fazer para quem pode fazer para o Alessandro Molon para o Carlos Roberto Osório para a Jandira Fegali o Crivella será o último porque foi o primeiro ele encerra essa rodada Molon Osório Molon Osório Fegali a Jandira eu vou fazer para o candidato Molon pergunta então do índio da costa para o candidato Alessandro Molon o índio da costa tem 30 segundos Molon você defende a transparência e eu também o Eduardo Paes ele derrubou uma lei aprovada pelo vereador do PSOL o vereador Paulo Pinheiro que dava transparência às OS a gente viu uma OS que roubou 48 milhões de reais comprou helicóptero os donos da OS compraram carros Ferraris e tal inclusive foram presos eles cuidavam do hospital Pedro II terminou seu tempo candidato Alessandro Molon tem um minuto e meio para a resposta não tem problema índio eu entendi a pergunta eu vou aproveitar e vou responder para quem nos acompanha até essa hora que está preocupado com o futuro da cidade a você o meu muito obrigado por se preocupar com o futuro do Rio como eu me preocupo o índio tem razão a prefeitura do Rio é uma vergonha do ponto de vista da transparência pública em 27 capitais o Rio de Janeiro está em 16º lugar no ranking do Ministério Público Federal mas por que é que é importante tão importante esconder as coisas ora porque com transparência não dá para escolher os amigos as OS dos amigos não dá para atender as empresas de ônibus quando você reorganiza as linhas e elas passam a passar longe da casa das pessoas mas aumenta o lucro das empresas com transparência tudo isso fica muito mais difícil no meu governo todos os dados da prefeitura vão ser transparentes você vai ter acesso a tudo que a prefeitura faz compra disponibiliza licita a todos os cargos a todos os salários a nossa prefeitura vai ser uma vitrine aberta para a população e vai estar aberta a sua participação também a gente vai querer ouvir o que você tem a dizer sobre o Rio de Janeiro por exemplo sobre o que você tem a dizer sobre a distribuição de ônibus da cidade os professores vão ser ouvidos quando a gente fizer o plano pedagógico da prefeitura transparência e participação é por aí que a gente vai um minuto para a réplica para a Índio da Costa bom além dos 48 milhões de reais que sumiram da OS com absoluta falta de transparência porque o prefeito Eduardo Paes entrou na justiça para evitar que a lei dê transparência às organizações sociais sumiram também a viga da perimetral 85 milhões de reais de terraplanagem da obra olímpica lá em Deodoro caiu um pedaço da ciclovia além disso ninguém sabe para onde vai o dinheiro absurdo abusivo do aumento do IPTU que foi feito no bolso do pobre lá na zona oeste que eu vou cancelar esse absurdo dessa cobrança alucinada que o Eduardo Paes e o Pedro Paulo estão fazendo sobre o seu dinheiro além de tudo ninguém sabe por onde vai também esse dinheiro dessa multa dessas multas dos pardais que isso é uma tremenda de uma é uma tremenda de uma de uma indústria de multa sai multando todo mundo à torta direita né eu vou trabalhar para que no primeiro dia de janeiro todas as informações das OS sejam publicadas no diário oficial quem quanto ganha e aonde trabalha candidato Molon tem mais um minuto para a tréplica na nossa gestão os dados todos não vão estar no diário oficial vão estar na internet numa plataforma aberta transparente para que você possa acessar do seu computador do seu smartphone onde quer que você esteja tudo aberto para você consultar e de forma inteligível ou seja de forma fácil de ser acessada você tem razão Êndio sumiram com 6 vigas de 20 toneladas de 40 metros de comprimento isso é uma façanha o PMDB do Rio conseguiu roubar coisas que ninguém imagina isso deve ir para o Guinness Book para o livro de recordes porque o PMDB fazer isso com o Rio de Janeiro é uma vergonha da mesma forma que Eduardo Cunha o pior representante do Brasil na Câmara dos Deputados do PMDB do Rio e do Pedro Paulo vai ser caçado na segunda-feira eu abracei essa luta quando ela parecia impossível na segunda-feira nós vamos levá-la até o fim enfrentando a corrupção do PMDB Obrigada candidatos agora é a vez do Alessandro Molon fazer a pergunta o senhor pode fazer a sua questão para Carlos Osório ou para Jandira Feghali Eu quero perguntar para o Osório Então o senhor tem 30 segundos Muito obrigado Osório eu considero que um dos problemas mais graves da nossa cidade diz respeito a falta de cuidado com os resíduos sólidos com lixo porque afinal de contas é no lixo não coletado que se acumula água e é ali que se prolifera o mosquito que transmite dengue zika e chikungunya para isso é fundamental ter um projeto eu vou apostar na reciclagem e na coleta seletiva como é que você vê esse problema do lixo no Rio de Janeiro Um minuto e meio para o candidato Carlos Osório Molon você tem razão esse é um grave problema da nossa cidade o Rio de Janeiro praticamente não avançou na coleta seletiva e na reciclagem de lixo e não avançou porque o prefeito entendeu que isso era apenas um custo não enxergando as oportunidades que se abrem quando você trata bem o resíduo sólido nós temos que atender e trabalhar esse assunto como prioridade dentro do manejo de resíduos sólidos nós vamos incentivar a coleta seletiva e também a possibilidade com a inauguração de novas plantas para fazer a separação do lixo em parceria com os catadores agora Molon eu acho que a gente tem um tema importante também que foi tratado aqui que é a volta dos garis comunitários não é razoável que esse tema dos garis comunitários não tenha sido resolvido até agora eles são muito importantes para as comunidades e esses garis comunitários precisam voltar outra proposta que eu tenho é transformar os nossos garis da Conlurbe em agentes ambientais ninguém melhor que o garis da Conlurbe para ajudar na educação ambiental da população no descarte correto do lixo na colocação adequada do lixo e principalmente evitando a sujeira nos nossos rios e nos nossos lagos o garis da Conlurbe que serve tão bem a nossa população será um grande parceiro no aumento da coleta seletiva e na melhor gestão dos recursos sólidos na nossa cidade um minuto para a réplica coleta seletiva e reciclagem mas para isso precisa ter coragem de enfrentar alguns cartéis e alguns interesses menores por exemplo o interesse de se carregar grandes quantidades de lixo para o aterro sanitário de seropédica construído em cima do segundo maior aquífero do estado depósito de água potável uma vergonha o estado do Rio de Janeiro ter feito isso nós vamos evitar que isso continue acontecendo apostando na coleta seletiva e reciclagem para proteger a saúde da população e gerar emprego e emprego e renda sustentáveis um minuto para a réplica Carlos Osório Molon eu também me orgulho muito de estar ao lado nessa campanha para a prefeitura do Rio de Aspazia Camargo nossa vice-prefeita uma pessoa que tem um histórico na área de sustentabilidade impecável uma pessoa que está ajudando a montar todo esse programa junto a nossa equipe de governo eu posso dizer a você que a sustentabilidade será um eixo central do nosso programa de governo a sustentabilidade é muito mais do que o meio ambiente é oportunidade de desenvolvimento com a proteção dos nossos recursos naturais e eu quero dizer também que o saneamento que se encaixa como eixo mestre da nossa proposta de sustentabilidade será uma grande prioridade da nossa prefeitura nós vamos utilizar o saneamento como mola propulsora de empregos mas também vamos utilizar o saneamento como geração de renda através da limpeza dos nossos rios e das nossas lagoas a sustentabilidade é a cara do rio e será uma prioridade nossa agora o candidato Carlos Osório fará a sua pergunta para a candidata Jandira Ferrali Ferrali que encerra esse ciclo depois perguntando ao Marcelo Crivella então o candidato Osório tem 30 segundos e sua pergunta é para Jandira Ferrali Jandira novamente para você a questão da cidade do Rio de Janeiro hoje Jandira a prefeitura insiste em dizer que nós somos uma ilha da fantasia que não existe nenhum problema que a saúde financeira da prefeitura ela é absolutamente perfeita e nós sabemos que isso não é verdade e uma das principais causas da crise financeira que está afetando a nossa cidade é o aparelhamento político da máquina pública como é que você vai enfrentar esse tema? Jandira Ferrali tem um minuto e meio para a resposta o primeiro é fundamental que se faça uma auditoria das contas da prefeitura que os dados vêm do tribunal de contas os dados vêm das análises das universidades os dados são retirados do site da prefeitura que é muito atrasado não há transparência nós precisamos apurar porque há dívidas em dólar há dívidas outras nós precisamos conhecer para entender o que foi feito dos recursos da prefeitura do Rio de Janeiro mas me preocupa muito uma em especial que é a previdência a previdência da cidade do Rio de Janeiro que é um patrimônio dos servidores e também dos aposentados e pensionistas todos os dados apontam para uma descapitalização da previdência da cidade e isso é muito grave porque ilegalmente pelos dados que temos também precisamos auditar aposentados estão sendo pagos pela fonte sem o que é ilegal isso é um fundo absolutamente fechado que tem que tratar do futuro dos servidores mas me parece que essa não é uma preocupação nem da cidade do Rio nem do governo federal e nem do governo estadual que o PMDB conseguiu falir nesse momento há uma reforma da previdência aliás candidato Osório pressionada pelo seu partido do PSDB para que essa reforma venha e faça inclusive a desvinculação do benefício do aposentado da pensionista para do salário mínimo o que é de uma perversidade profunda e essa pressão vem do PSDB que pegou carona do governo Temer um minuto para a réplica do candidato Osório Jandira você não pode esquecer que a prefeitura do Rio de Janeiro hoje é governada pelo PMDB e pelo PT o vice-prefeito do Rio de Janeiro é do partido dos trabalhadores que está na sua aliança e se a gente fala em aparelhamento da máquina pública dentro da prefeitura do Rio talvez a secretaria mais aparelhada seja justamente a secretaria de desenvolvimento social que é comandada pelo PT há quatro anos é um absurdo que se tenha colocado dentro dessa secretaria um monte de cabos eleitorais e políticos que não deixam que a prefeitura atenda corretamente a população de rua e também as pessoas com dependência química e outra questão Jandira a verdade é que o PT aparelhou o Brasil inteiro e essa foi uma das razões que o nosso país quebrou logo depois da eleição reeleição da presidente Dilma nós não podemos Jandira correr o risco que isso aconteça novamente na cidade do Rio de Janeiro precisamos de alternância de poder mas com um novo projeto Jandira Feghali um minuto para a tréplica em primeiro lugar é importante dizer que todo esse processo político que nós vivemos no Brasil nos últimos 13 anos foi muito benéfico ao Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro foi exatamente a coligação que nós participamos no Brasil que trouxe para o Rio de Janeiro 376 bilhões que trouxe um legado fundamental nos programas assistenciais que beneficiou mais de 1 milhão e 300 mil pessoas o PT no Brasil aliás fez alianças amplas hoje inclusive deve estar olhando para as alianças que fez porque teve muito traidor nessa aliança teve traidor no PMDB teve traidor no PRB teve traidor no PSD teve traidor em alianças que fez por fazer um governo de coalizão amplo para poder governar o Brasil e aqui quando a aliança foi feita com o PMDB havia de fato um pedágio necessário a ser pago para a sustentação deste projeto nacional que era Lula e Dilma muito obrigada e para encerrar esta rodada de confronto entre os candidatos a última pergunta é de Jandira Feghali necessariamente para o candidato Marcelo Crivella por favor Crivella eu não consegui falar de educação por isso vou querer falar agora é uma preocupação que tenho com escolas fechadas creches que não tem horário estendido para as mães trabalhadoras creche com horário noturno escolas que não passam nem por perto de um projeto ideal que é voltar o projeto Brizola e Darcy Ribeiro o governo que o senhor apoia neste momento quer cortar os recursos da educação com que moral o senhor defenderá a educação na cidade do Rio de Janeiro candidato o senhor tem um minuto e meio para responder Jandira com a moral de um homem de bem que você conhece há 15 anos e que não tem no seu currículo uma citação em delações que não tem um processo que é ficha limpa essa é a moral que eu vou lutar pela educação e digo mais estive conversando com as auxiliares de ensino infantil você sabe Jandira nós temos 8 mil crianças com síndrome e com transtornos são 8 mil Down e Autismo a prefeitura depois da lei que nós votamos no congresso que para cada 3 crianças tinha que ter um auxiliar de educação fez concurso para 2.500 quem fez o concurso a mãe dessas crianças porque sonhavam de ganhar dinheiro cuidando dos seus filhos se inscreveram pagaram inscrição quando passaram as 2.500 se festejaram sabe quantas a prefeitura chamou 150 cidade olímpica deixou de fora 2.350 mulheres eu quero dizer para elas que eu vou contratá-las isso é uma indignidade isso é uma desumanidade vocês deviam estar lá na escola cuidando dessas crianças e é por isso e com a minha moral que eu proponho aqui nós humanizamos eu estou dizendo desde o começo da minha campanha nós vamos cuidar das pessoas não é só construir escola não nós vamos cuidar nos detalhes das pessoas e pode ter certeza Jandira que vai ser com moral obrigada sem manifestações peço silêncio a plateia por favor a candidata tem um minuto para a réplica não estou falando apenas de moral pessoal Crivella estou falando de moral política o senhor foi senador com apoio de Lula o senhor foi ministro da pesca de Dilma até o último dia e votou contra Dilma depois se licenciou e botou um suplente para votar no seu impeachment aliás eu não sei se o senhor foi Ponce Pilatos ou Judas que beijou no rosto e depois atrapou o impeachment aliás eu não sei se o senhor foi Ponce Pilatos ou Judas que beijou no rosto e depois atraiu além disso quero dizer aqui o seguinte o senhor foi ministro da pesca da presidenta Dilma e me vem a seguinte pergunta não sei quantos quilos de traíra o senhor conseguiu pescar por esse país como peixe de água doce que é sorrateiro e gosta do escuro né porque Lula e Dilma conseguiram pescar alguns entre eles o senhor quando nós falamos de moral política é a lealdade é a capacidade de realizar em cima de um projeto político popular é não trair porque quem trai os seus parceiros trai o povo trai o seu eleitorado não tem a confiança dele e é por isso que eu faço essa pergunta com essa convicção e com essa contundência candidato o senhor tem mais um minuto para a tréplica Jandira você é uma mulher que não amadureceu na política não é isso política não é isso que você está pensando não é ser bonzinho e passar a mão em quem se corrompeu eu fui parceiro desse governo em todas as boas atitudes mas e a corrupção da Petrobras você nega isso e a corrupção de todos os fundos de pensão Jandira antes de ser bom eu quero ser um homem justo na prefeitura eu não vou ser um homem caridoso fazendo caridade com o imposto do dinheiro dos outros eu vou fazer justiça Jandira justiça é você não passar a mão na cabeça dos companheiros que erraram se eles erraram tem que pagar tem que responder a justiça isso é que é política não é o que você está pensando bondade e conigência com quem erra eu sou justo acima de ser bom sem manifestações por favor chegamos agora então ao momento de conclusão deste debate vamos às considerações finais de cada um dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro que estão presentes aqui hoje cada participante terá exatamente um minuto e a ordem desta rodada final foi aprovada por sorteio e vai da esquerda para a direita portanto a candidata Jandira Feghali será a primeira a falar a fazer as suas considerações finais a senhora tem um minuto candidata já é agora? sim, por favor bom, vamos lá eu quero me dirigir à população da cidade e dizer que a minha coligação participou com muito orgulho dos governos Lula e Dilma uma esquerda que fala e que realiza a presidenta Dilma foi condenada sem crime algum e todos nós sabemos disso da honestidade dela e da sua não conivência com o crime e com a corrupção nós estamos no momento de respeitar a diversidade a pluralidade e cuidar do povo mais pobre dessa cidade meu vice Edson Santos representa a negritude da luta contra o racismo nós não queremos mais trabalho escravo e governo de 12 horas jornada diária não tem mais volta o negro não voltará para a senzala porque esse não é o país nem a cidade da casa grande nós faremos uma luta como uma mulher que tem vivência de 30 anos de vida pública sem máculas médica e que tem experiência administrativa venha conosco volte Obrigada candidata agora é a vez de Pedro Paulo um minuto queria agradecer a Rede TV pela oportunidade agradecer aos candidatos dizer que busquei durante esse debate de forma objetiva tratar dos temas das perguntas que foram feitas falar de propostas de futuro falar daquilo que nós realizamos e daquilo que nós vamos fazer dizer que a gente ouviu muita coisa aqui ouviu muita desconfiança mas esses que falaram são os mesmos que acreditavam que a Olimpíada não ia dar certo são os mesmos que agora dizem que a cidade do Rio de Janeiro ia quebrar e não quebrou são os mesmos que abraçaram a Perimetral e não queriam que a gente derrubasse aquele monstrengo e devolvesse a Orla Conde a Praça 15 a Praça Mauá recuperado que não acreditavam que o VLT 20 projetos no país o único que saiu do papel foi aqui no Rio de Janeiro eu queria convidar você que acreditou que a Olimpíada era possível que era um momento de superação entendendo que a cidade não resolveu todos os seus problemas mas que ela pode muito mais para votar no 15 Pedro Paulo Obrigada candidato vamos agora é a vez de Alessandro Molon tem um minuto para suas considerações finais Quero agradecer a Rede TV pela oportunidade de cumprimentar os demais candidatos e sobretudo a você que nos acompanhou até essa hora preocupado com o futuro do Rio de Janeiro eu procurei mostrar ao longo do debate como é possível mudar o Rio de Janeiro para fazer dele uma cidade muito melhor para todos e todas para as mulheres que se preocupam com seus filhos que não tem vaga em creche e pré escola para os jovens que querem uma oportunidade de cultura de esporte de lazer nós podemos transformar essa cidade com transparência e participação eu tinha certeza de que a Olimpíada poderia acontecer mas ela poderia ter acontecido de forma mais transparente eu tinha certeza de que a gente poderia melhorar o sistema de transporte mas com a participação das pessoas eu tenho certeza de que o Rio pode ser muito melhor para cada mulher para cada jovem para cada homem para cada trabalhador para cada pessoa que se preocupa com o futuro da cidade parecia impossível caçar o Eduardo Cunha vamos fazer na segunda-feira no dia 2 de outubro vamos livrar o Rio do PMDB elegendo um novo próximo candidato que tem um minuto para suas considerações finais é Flávio Bolsonaro quero agradecer a todos que nos assistiram até esse momento agradecer especialmente o carinho que tenho recebido nas ruas e a confiança no nosso trabalho a mudança do nosso país começa mudando o nosso município eu sou de uma geração que veio para unir a cidade unir os cariocas sem essa hipocrisia de ficar separando a sociedade negros contra brancos homens contra mulheres ricos contra pobres hétero contra homossexuais nós temos que olhar para frente pensar em todos tratar a todos com respeito e com igualdade não faço da política um balcão de negócios sou deputado há 13 anos sabem quantas vezes eu já recebi oferta de propina pensa no número uma só a primeira para nunca mais que Deus ilumine aos nossos eleitores para que escolham o melhor prefeito e os melhores vereadores muito obrigada candidato pedimos mais uma vez que a plateia não se manifeste para a gente conseguir continuar agora com o candidato Marcelo Freixo que tem um minuto para suas considerações finais eu quero agradecer muito a cada um a cada um que ficou até essa hora acordado quero agradecer a RedeTV pelo convite muito obrigado dizer que esse foi um debate intenso de programa e eu quero dizer que nós temos um programa nosso programa não foi forjado nosso programa não foi copiado nosso programa foi feito com uma quantidade imensa de pessoas mais de 5 mil pessoas que debateram essa cidade que tiraram uma proposta concreta para ela e é esse projeto que eu estou defendendo na rua junto com uma quantidade enorme de jovens de todos os territórios de todos os lugares de todos os cantos eu tenho muito orgulho de estar nesse momento junto com a Luciana defendendo esse projeto quero agradecer essa juventude e dizer que a gente tem um ponto de encontro e quero convidar a todas e todos dia 15 na próxima quinta às 18 horas na Carioca a gente vai fazer um grande encontro que vai ser a contagem final para derrotar o PMDB eu estou sentindo o cheirinho de uma primavera chegando o cheirinho de um segundo turno muito obrigado até o dia 15 até a vitória pedindo silêncio a nossa plateia para que a gente possa continuar agora um minuto de considerações finais para o candidato Índio da Costa olha segundo a pesquisa publicada hoje pelo Datafolha eu empatei em segundo lugar com o candidato Freixo o candidato Bolsonaro e o candidato Pedro Paulo todos eles perderiam do Bispo Crivella desculpe a candidata Jandira mas ela também perderia segundo a pesquisa do Bispo Crivella e se você não quer a Igreja Universal com seus dogmas mandando na escola do seu filho se você não quer a Igreja Universal com seus dogmas mandando no hospital público pedimos silêncio a plateia por favor eu vou pedir o seu voto o pessoal está um pouco nervoso aqui mas eu vou pedir o seu voto porque o Crivella sabe que no segundo turno eu ganho a eleição dele e quem vai ganhar você é o seu filho e é o Rio de Janeiro eu tenho 25 anos de experiência sou relator da lei do Ficha Limpa 5 mandatos já fui do administrativo da área administrativa em diversas pastas e eu sei como resolver os problemas do Rio muito obrigado a você que ficou aqui até agora eu peço o seu voto muito obrigada a gente pede mais uma vez para que a plateia não se manifeste faltam dois candidatos para fazer as considerações finais então que eles tenham seu tempo respeitado agora é a vez do candidato Carlos Osório que tem um minuto para as suas considerações finais por favor candidato queria agradecer a todos e principalmente aqueles que ficaram até tarde participando desse debate acompanhando aqui as discussões e pensando no Rio de Janeiro eu comecei a trabalhar com 18 anos com meu pai lutei sonhei empreendi na iniciativa privada fui convidado para um sonho que ninguém acreditava que fosse possível trazer os jogos olímpicos para o Rio de Janeiro trabalhamos muito e quando virou a plaquetinha era o nome da nossa cidade que estava lá fui secretário de transportes e de conservação cumprindo todas as missões que me foram entregues sempre na rua botando a cara a tapa ao lado da população agora eu tenho um sonho servir a minha cidade como prefeito para que nós juntos possamos levar o Rio de Janeiro finalmente ao século 21 eu quero dizer a vocês que vou trabalhar muito para que o Rio de Janeiro seja do tamanho dos nossos sonhos a nossa cidade é a melhor cidade e juntos vamos construir o seu futuro e agora terminando este debate o candidato Marcelo Crivella tem um minuto para suas considerações finais eu quero agradecer muito aos meus colegas quero agradecer aos telespectadores quero agradecer aos eleitores que me colocaram em primeiro lugar nas pesquisas e dizer que o índio com esse estilo Steve do fundador da Macintosh ele usa isso porque é o único candidato que pode ter esse discurso Steve Steve no governo do Cabral Steve no governo do Pesão Steve no governo do Eduardo Paes Steve no governo de todos mas eles acham que todos não prestam só ele é que presta eu queria com humildade dizer a você o seguinte para a gente construir um Rio melhor não é atacando as pessoas eu quero fazer um Rio que cuide das pessoas não que ataque as pessoas se a gente não cuidar das pessoas a gente não vai melhorar a vida dos nossos cidadãos por favor pense nisso prefeito Maduro ponderado e que quer cuidar de você muito obrigada muito obrigada a todos os candidatos vamos permitir agora vocês querem se manifestar por favor para todos os candidatos um grande aplauso pronto pronto todos foram bem parabéns a todos por favor obrigada 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 por favor a plateia chegamos assim ao final do debate com os candidatos a prefeitura do Rio de Janeiro eu agradeço muito a vocês a plateia por favor em nome da rede tv do wall do facebook agradecemos aos candidatos aos convidados aos telespectadores e aos nossos internautas nosso dever é contribuir para que você eleitor conheça as propostas de cada candidato possa tomar a melhor decisão na urna no dia 2 de outubro nosso próximo debate será com os candidatos a prefeito de Belo Horizonte no dia 16 de setembro próxima sexta-feira muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite a você agradeço muito a nossa plateia que colaborou e está colaborando agora para esse encerramento de mais um debate uma boa noite a todos boa noite até semana que vem mais um debate da rede tv eleições 2016 boa noite tchau 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 Legenda Adriana Zanotto